Então, boa tarde a todos. Então, essa é uma sessão pública de defesa de doutorado de Geisa Santana. Então, a Geisa é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Programa de Inter, que é uma parceria da Universidade de Brasília com a Escola Superior de Ciências da Saúde, aqui do GDF. A Geisa fez graduação e mestrado na UNB também, e atualmente é enfermeira da Secretaria de Saúde do DF, docente da ESC, FEPEX, e doutoranda que estará defendendo o seu doutorado hoje. Compondo essa banca, então será composta por mim, Eliette Neves da Silva Guerra, professora titular da Universidade de Brasília, lotada na Faculdade de Ciências de Saúde, no Departamento de Odontologia. Sou professora dessa instituição desde 2001, e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Gostaria de lembrar que o nosso Programa de Ciências da Saúde tem 25 anos, então, Bodas de Prata, já formou quase 2 mil mestres e doutores, na grande maioria aqui do GDF, da região, mas também temos mestres e doutores pelo Brasil inteiro. Já fui coordenador desse programa, e juntamente com o Fábio, o professor Francisco e o professor Luiz, fundamos, fizemos esse convênio do Dinter. Então, Fábio, eu me orgulho muito de nós termos criado esse programa e formar doutores aí, em especial os da ESCS. Então, por nossa luta, isso aí deu certo. Então, obrigada aí pela parceria, Fábio. E essa banca também é composta pela doutora Jamila Reis de Oliveira, professora da Universidade de Brasília, lotada no Campo Ceilândia, minha colega, cirurgiã dentista, patologista, estomatologista, como eu, e que infelizmente eu não conhecia. Um prazer tê-la aqui e conhecê-la. Vamos tentar fortalecer essa parceria, essa amizade aí. Então, também é composta essa banca pelo doutor Fábio Ferreira Amorim, lá da ESCS, que é professor da Escola Superior de Ciências da Saúde, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da ESCS, e grande parceiro aí nessa luta aí pelo Dinter. Essa banca também é composta pela professora Paula, professora associada do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, presidente da Liga de Câncer, que temos a semana que vem, a Paula depois convida todos aí para a jornada da Liga, que será na próxima semana, da qual eu tenho muito orgulho de ser sua amiga e estar aí colaborando com a Liga. Então, uma grande pesquisadora e parceira. E também como suplente, o doutor Levi Aniceto Santana, também da Escola Superior de Ciências da Saúde, fisioterapeuta, coordenadora e professor permanente do Programa de Mestado Profissionalizante lá da ESCS. É um prazer ter todos aqui. Então, após graduando, a Geisa terá 50 minutos de apresentação formal do seu trabalho, seguida pela arguição de todos os membros, com até 30 minutos para o examinador e 30 minutos de resposta. Finalmente, a banca examinadora atribuirá uma das seguintes menções, aprovação, revisão de forma, reformulação e reprovação. Quanto ao exame de qualificação... Ah, fui aqui no piloto automático. Então, eu passo a palavra para a Geisa, que tem até 50 minutos para apresentar o seu trabalho e posteriormente abriremos para discussão e avaliação. Muito obrigada, Geisa, e está com a palavra. Então, eu solicito só a todos que fechem as câmeras e o microfone para facilitar aí para a Geisa. Obrigada. Então, eu quero também aproveitar para agradecer a todos, em especial a minha orientadora, professora Eliette. Eu quero agradecer a banca que aceitou o convite de estar aqui comigo hoje, nesse momento. Então, eu vou dar início, então, à minha apresentação. O título, eu vou dar já onde eu estava. Então, o título é Tratamento Tópico da Mucosite Oral em Pacientes com Câncer, Uma Revisão Sistemática de Ensaios Clínicos Randomizados. Esse é o título em inglês do artigo. Então, eu vou dar início falando da epidemiologia do câncer mundial. Então, no mundo, 27% das mortes são por neoplasias. A mortalidade geral mundial, no ano de 2018, foi em torno de 9,6 milhões, ficando, então, as neoplasias no ranking como segunda principal causa. A incidência do câncer tem seu diagnóstico demonstrado em 17,5 milhões. Esse seria o total de casos no ano de 2018, sendo desses, 2,4% são cânceres no lábio e cavidade oral. No Brasil, a incidência do câncer no Brasil, numa perspectiva de 2020 até 2022, a estimativa é que nós vamos ter 625 mil casos de câncer, e existe uma variação na magnitude, no tipo de câncer entre as diferentes regiões do Brasil. Nesse sentido, a região sudeste fica com 60%, seguido da região nordeste, 27,8%, e o sul com 23,4%. O diagnóstico previsto é de que serão 15.190 casos no lábio e cavidade oral. E ainda, os locais mais comuns de ter câncer no homem é próstata, seguido de pulmão e brônquios, colo retal e melanona. Então, a próstata em primeiro lugar, sendo que as mulheres são responsáveis por 46% de todas as mortes por câncer, ficando em primeiro lugar o câncer de mama, com 29%, pulmão e brônquios, 13%, colo e reto, 8%, e colo uterino, em último lugar, com 7%. É interessante a gente destacar que 70% das mortes por câncer ocorrem mais nas regiões dos países de baixa e média renda. Então, nesse sentido, eu quero dar destaque à questão de que hoje a gente vive uma guerra contra o câncer. E nessa perspectiva, a gente necessita ainda alcançar o desenvolvimento de novas abordagens de tratamento e que prevê o aumento da sobrevida dos pacientes. Mas essa diferença na expectativa de vida nos países de alta e baixa renda, levando a 70% das mortes, nos traz um grande desafio. Esse desafio é da gente disponibilizar recursos amplos para o tratamento e o diagnóstico do câncer de forma igualitária. Esse é um destaque muito importante que foi uma das reflexões que a gente fez quando fez o estudo até chegar na nossa revisão. Então, iniciando falando sobre a mucosite oral, que é o nosso foco aqui, dentro da história, as lesões da superfície da mucosa, chamada mucosite oral, ela tem a sua descrição na história desde a descoberta do rádio, em 1897. Madame Curi, que faz esse destaque. Mas a etiologia da mucosite só aumenta a partir da descoberta da quimioterapia em 1940. E, muito mais do que isso, a patobiologia só tem a sua descoberta nas últimas décadas. Com isso, eu trago, então, que a mucosite oral, ou conhecida também como estomatite, se refere à reação inflamatória e lesões ulcerativas da cavidade oral e orofaringe. E elas ocorrem secundariamente ao tratamento do câncer, incluindo a quimioterapia citotóxica ou a radioterapia, ou ambos, né? Que a gente chama de tratamento combinado. Então, a mucosite oral, ela se caracteriza, né? Clinicamente, ela tem essas alterações se caracterizando por uma atrofia epitelial, um eritema, um edema, uma ulceração e uma formação de uma pseudomembrana. A mucosite nada mais é do que uma reação inflamatória que acaba fazendo essas lesões ulcerativas. Clinicamente, então, o paciente vai apresentar dor e dificuldade para deglutir e para falar. E, com isso, ele vai ter, na dificuldade de deglutir, ele vai envolver a parte da nutrição. Então, ele vai ter perda de peso e, com isso, consequentemente, fora as ações do tratamento antineoplásico, uma piora do seu estado geral. Falando especificamente do tratamento antineoplásico, é importante a gente destacar aqui as variáveis que vão auxiliar e vão aumentar a incidência da mucosite oral, né? Então, variáveis do paciente envolvem, desde o diagnóstico de qual tipo de câncer, a idade desse paciente e o nível de saúde bucal e a condição sistêmica dele, né? O quanto que estão, que esse sistema imunológico dele está funcionando, né? Como é que está diante desse tratamento. Eu gosto de dar destaque aqui ao nível da saúde bucal, porque, para esse estudo, essa é uma variável muito importante a ser considerada. Com relação ao tratamento, o agente quimioterápico que está sendo utilizada, a dose e a frequência da administração desse medicamento, a região onde foi irradiada é muito importante, vai ser uma variável importante, o volume de tecido irradiado, a dose fracionada e a dose cumulativa dessa radioterapia e o uso concomitante de quimio e rádio. Então, quando a gente tem um tratamento combinado, a incidência aumenta, né? Então, é um destaque importante. E ainda falando um pouco do tratamento antineoplásico, ele tem a função e o objetivo de destruir células tumorais e conter o avanço do câncer. Eles podem ser prescritos separadamente ou de forma combinada, mas isso vai depender do tipo de estágio do câncer desse paciente, do tipo também do câncer, e ele visa melhorar as taxas de sobrevivência desses pacientes, assim como aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Mas, como toda medicação, o tratamento antineoplásico, ele tem efeitos colaterais, gerais e sistêmicos. E, com isso, por outro lado, reduz a qualidade do paciente. No entanto, a radiaquimio tem o propósito de inibição do crescimento, sei lá, do tumor, né? Com isso, quando ele promove essa lesão, né? E acaba lesionando a região para destruir o tumor, ele acaba também envolvendo as células saudáveis que vão ser afetadas. E aí, a gente entra que um dos fatores, dos efeitos colaterais mais prevalentes é a mucosite oral, que afeta, então, 40% dos pacientes que estão em uso de quimioterapia, principalmente em uso de quimioterapia com metotrexato, cisplatina e o 5-fluorarecil. E, no caso dos pacientes que estão em uso de radioterapia, 100% dos pacientes em radioterapia de câncer de cabeça e pescoço vão ter, então, a presença das lesões, né? É importante destacar também que, atualmente, a radioterapia acontece após a cirurgia e é utilizado a radioterapia com intensidade modulada. Ele utiliza doses mais altas, né? Uma radiação com doses mais altas e tem a função de fazer o controle loco-regional. Então, fazendo só um pequeno breve, uma diferença entre quimio e rádio, a quimioterapia, quando, então, eu estou diante de uma mucosite oral, o desconforto diante de um tratamento com quimioterapia, ele pode acontecer de 5 a 10 dias. Os agentes citotóxicos, né, da quimioterapia, eles acabam reduzindo, né, o índice de renovação celular epitelial, ou seja, alterando a integridade da mucosa e alteram também a flora microbiana bucal, né, que é a microbiota, que é outro ponto muito importante, porque na maioria dos estudos a gente tem o destaque com relação à prolifereção bacteriana, levando a sepsis, que é uma complicação grave nos casos desses pacientes, tá? Então, diante dessa divisão celular por meio da replicação e reparo do DNA, acaba, então, parando o ciclo celular levando ao dano e à morte celular. No caso da radioterapia, então, o desconforto vai aparecer de uma a duas semanas, a resolução em média é de 3 a 4 semanas após finalizar a rádio. A lesão, ela ocorre tanto pela radiobiologia ou pela questão citotóxica pela questão tóxica da radiação. A reação, ela geralmente é confinada à região que é irradiada e a microbiota também entra neste momento, né, então as alterações que ocorrem, elas acabam alterando a flora natural normal da boca, né, e existem estudos que falam que essas alterações, elas podem permanecer em alguns pacientes que foram irradiados por até alguns casos, por até alguns anos ou até o resto da vida. Eles, então, afetam todo o epitélio do trato gastinal, boca, laringe, faringe, levando ao dano total, então das células. É importante destacar a questão da microbiota, da questão do nível da saúde bucal, porque durante o tratamento do câncer é necessário fazer uma anamnese, né, da microbiota oral dos pacientes para a gente ter o conhecimento, a melhor compreensão do desenvolvimento e progressão da mucosite. Então, é importante a gente ter a prévia da saúde bucal desse paciente. Então, a saúde bucal normal, saudável, nossa, ela tem uma flora microbiana, uma flora comensal, né, que tem bactérias e fungos, e é importante. Uma que a gente gosta de dar destaque é a questão do estreptopopo mútanos, que tem relação com a cárie. Então, a importância da gente estar, então, organizando a saúde bucal deste paciente. Os danos causados pelo tratamento quimioterápico vão levar, então, a reações e alterações ambientais, né, a boca deste paciente, associado ainda a uma higiene bucal deficiente, esses micro-organismos que antes eram micro-organismos comensais da região, eles vão se tornar patogênicos, e com isso a gente vai ter o que a gente chama de um biofilme, né, além de outros fatores adicionais que podem ampliar os riscos para esse paciente, como a má nutrição, a função salivar deficiente, o uso de tabaco e álcool. Aqui eu mostro só um recorte para a gente entender, né, porque a mucosite oral é um processo inflamatório que é iniciado pela morte das células da camada basal e da camada basal do epitélio da mucosa oral. Portanto, é importante a gente visualizar aí na imagem que a camada basal, onde que ela fica, só para a gente ter um entendimento do normal. Então, falando novamente, o tratamento antineoplásico vai causar o dano, a morte celular da camada basal, causando com isso uma resposta imuno-inflamatória decorrente desses metabólicos e restos celulares provenientes desse dano inicial e essas células e aí com isso vão ter as lesões tanto da camada basal como do conjunto subjacente que seria a lâmina prótora. Recentemente, Sonis, em 2004, descreve a mucosite como um processo biológico complexo que pode ser dividido em cinco fases sequenciais. Iniciação, sinalização, amplificação, ulceração e cicatrização. No caso aqui do slide, Sonis coloca já a sinalização e amplificação junto porque realmente as coisas são muito dinâmicas e elas acontecem praticamente juntas. Eu vou descrevê-las de forma separada aqui. Então, a fase de iniciação é a fase assintomática em que ocorre a lesão direta no DNA das células baseado no conhecimento dos radicais oxidativos e aí uma vez o quimioterápico tratamento antineoplásico entrar em contato com a mucosa várias alterações químicas ocorrem nesse tecido várias levando a um resultado da liberação das espécies reativas oxidativas que por sua vez vão ativar os fatores de transição que são capazes então de amplificar a produção e liberação de citocinas anti-inflamatórias. Importante então dizer que essa fase a fase de iniciação é uma fase assintomática como eu falei, né? A fase de sinalização as enzimas podem ser então ativadas tanto diretamente pela terapia antineoplásica ou indiretamente pelos radicais oxidativos formados na fase de iniciação que eu falei e vai induzir então a apoptose que é a morte celular. Então tanto a terapia como as espécies reativas de oxigênio elas vão então ativar o fator de transcrição nuclear que é o NF-KB então a liberação das citocinas inflamatórias como a interleucina 1B a interleucina C o fator de necrose tumoral que é o TNF que estão aqui e assim é importante também a gente destacar que a interleucina 1B ela inicia o processo inflamatório determinando o aumento da vascularização subtelial e liberação das citocinas pró-inflamatórias pelo tecido conjuntivo na sequência o que vai acontecer um dano na molécula irreparável no ciclo celular e a morte das células epiteliais vasais por apoptose como eu falei há um aumento então da concentração dos agentes ali da terapia antineoplásica no local e devido esse aumento do fluxo ocorre de novo a lesão então é uma coisa cíclica o TNF contribui causando ainda o aumento desse dano tecidual na fase de amplificação é isso o que causa é um ciclo de produção constante clinicamente evidente e muito doloroso então o paciente é um momento que o paciente sente muita dor e aí começa a proliferação bacteriana então a suscetibilidade a colonização bacteriana e a infecção secundária que é tão grave assim a necessidade de a gente realizar as intervenções o mais precoce possível para reduzir a gravidade dessa mucosete na fase de amplificação então ocorre um ciclo de retroalimentação aumentando ainda mais essa injúria celular em virtude da produção exacerbada das citocinas inflamatórias aqui na fase de ulceração que seria então é a fase 4 a via de sinalização então ativa as metaloproteínas da matriz 1 e 3 nas células epiteliais e do conjuntivo subjacente como os fibroblastos macrófagos e células endoteliais o que resulta então nas lesões tecidoais a inflamação resultante e os danos nos tecidos levam a ulceração e subsequentemente anteriormente também então é um círculo vicioso nessa fase então a fase de ulceração ela se caracteriza pela perda da integridade da mucosa promovendo a entrada para bactérias e fungos e acompanhado do sintoma de muita dor e a fase de cicatrização é a última fase que se caracteriza por intensa proliferação celular então a gente vai observar a proliferação a diferenciação e a migração das células epiteliais restaurando toda a integridade da mucosa falando um pouquinho então da questão do tratamento dos pacientes com câncer eu quero dar destaque na questão da saúde bucal então existem as recomendações e essas recomendações se incluem de aplicação de enxágue bucal a higiene oral dental oral e logo de início o paciente ter acesso a um atendimento odontológico reforçando para que o paciente seja realizado uma anamnese da boca deste paciente da região oral desse paciente para que então a gente previna os danos posteriores o diagnóstico da mucosite oral a gente realiza conforme os critérios comuns de toxicidade da Organização Mundial de Saúde e ele realiza a graduação e a graduação mais utilizada para avaliação clínica é considerando a graduação de 0 a 4 graduação 1, 2, 3 e 4 sendo que a 1 e 2 é a mucosite oral ligeira a moderada onde no grau 1 o paciente vai ter dor ou eritema no grau 2 ele vai ter eritema e úlceras já na fase onde a mucosite é considerada grave que é o grau 3 e 4 no grau 3 o paciente tem úlceras a ponto dele só tolerar a dieta líquida já quando chega na 4 o doente não tolera nenhum tipo de alimentação e ele acaba sendo submetido a via parenteral alimentação via parenteral então reforçando a mucosite são lesões eritematosas podem evoluir para quadros graves de ulceração e dor em toda a espessura do epitélio penetra a submucosa causa hemorragias e pode levar a infecção os sintomas primários é a dor aguda os sintomas subjetivos de secura a gente tem a xerostomia transitória permanente e a hipossalivação bom com relação ao protocolo padrão até hoje hoje a gente não existe ainda um protocolo aprovado único para tratamento ou prevenção para mucosite oral induzida pelo tratamento pela rádio pela químio ou combinado então foram sugeridas para o manejo dessa complicação abordagens sistêmicas e tópicas entre elas a gente tem o uso de agente anti-inflamatório citoprotetor e direto como sucrafato e antipostraglandinas os antioxidantes os agentes não esteroides a terapia laser de baixo nível a glutamina ou fatores estimulantes de colônia as drogas imunossopressoras citoprotetoras indiretas como fatores de crescimento e hematopoieticos e agentes antimicrobianos além disso em 2012 a Associação Multinacional para Cuidado de Apoio ao Câncer e a Sociedade Internacional de Oncologia Oral na sua segunda revisão estabeleceu então as diretrizes de práticas clínicas para a mucosite oral e categorizou as intervenções em cuidados bucais básicos as boas práticas clínicas os fatores de crescimento e citocinas os agentes anti-inflamatórios antimicrobianos os agentes de revestimento das mucosas os anestésicos os analgésicos os agentes naturais e diversos o laser e outras terapias leves assim como a crioterapia entre as intervenções tópicas que a gente tem que foram desenvolvidas para aliviar sintomas combater a mucosite incluem soluções de enxaguamento oral e entre eles a gente tem o alopurinol a clorexidina o sucafrate a morfina a fenitoína a glutamina o própolis entre outros infelizmente eles atendem apenas alguns aspectos limitados específicos da condição e eles são ineficazes sobre outros com isso os resultados conflitantes dos ensaios clínicos estimulam a avaliação de novos estudos assim nasceu então deu início então a nossa reflexão para a nossa revisão sistemática não é incomum na prática clínica odontológica os pacientes solicitarem medicamentos que possam então aplicar em casa para reduzir a sua dor controlar a sua inflamação existe também alguns estudos que trazem a questão da prevenção com a fotobiomodulação acontece que essa condição ela não é igualitária ela é de difícil acesso muitos serviços não dispõem dessa alternativa terapêutica tópica para mucosite oral e aí nasce então assim vem a necessidade de outras alternativas para que que sejam de custo e benefício de fácil aplicação e que causam menos efeitos colaterais adicionais nesses pacientes que já cometidos sistematicamente então aí nasce então a reflexão para revisão em busca de alternativas terapêuticas de custo e benefício melhorar a qualidade de vida buscar alternativas para ele levar para o cuidado domiciliar que trabalhe a questão do controle da dor a redução da inflamação e aí a gente entende que os agentes tópicos são de fácil aplicação eles são baratos e tem menos efeitos colaterais com isso nasce então a questão norteadora qual a eficácia das intervenções tópicas em comparação com os controles para o tratamento da mucosite oral em pacientes com câncer eu trago aqui que a intervenção tópica foi definida no meu estudo como qualquer tratamento que fosse aplicado a mucosa oral com efeitos locais incluindo enxaguatório bucal creme pomadas e geleias o objetivo então do meu estudo era avaliar a eficácia das intervenções tópicas no manejo clínico da mucosite oral em pacientes com câncer submetido a rádio e ou combinado os objetivos específicos avaliar a eficácia das intervenções tópicas na gravidade da mucosite oral e a intensidade da dor avaliar e comparar a eficácia entre os diversos agentes tópicos aplicados como alternativa terapêutica para a mucosite oral e avaliar e avaliar a eficácia das intervenções tópicas considerando o score de eritema ferimentos alimentação e capacidade de beber a gente vai entrar então na metodologia a metodologia inicia então com a realização do protocolo da revisão sistemática que então foi registrado no próspero no dia 26 de junho de 2017 e as etapas da revisão incluem a pergunta que já foi apresentada depois a estratégia de busca identificação dos estudos organização das informações e a conclusão essa revisão sistemática seguiu a abordagem de picos onde a gente tem então os critérios de inclusão a população foi pacientes com idade igual ou superior a 18 anos submetido a rádio ou combinado intervenção avaliando os efeitos desses agentes tópicos a intervenção era fazer o uso para avaliar a eficácia o tratamento com os agentes tópicos o grupo controle é intervenção tópica de rotina ou placebo os resultados efeitos do tratamento da mucosite oral e aí a gente avaliaria o grau dor sintomas e todos os estudos tiveram um desenho incluído como estudo clínico randomizado nos critérios de inclusão portanto a gente excluiu o que fosse criança prevenção que a intervenção tópica tivesse sido usada para a prevenção se fosse resenha carta opiniões pessoais capítulos de livro e resumos também foram excluídos se eu não conseguisse o texto completo a gente também não incluiu e o uso de transplante de células trancas hematopoético como modalidade de tratamento então aplicada a estratégia de base a gente foi para identificar a literatura publicada até 17 de abril de 2000 incluídos uma estratégia de busca individual foi aplicada nas seguintes bases que estão aí nas figuras PubMed de cocre lilacs copse na rio livivo hibisco e web of size a gente também fez a pesquisa na literatura cinzenta proquest open grade e google escolar e as referências desses estudos incluídos foram selecionadas manualmente para estudos potencialmente o que poderiam ter sido pedidos na pesquisa de base de dados e por último as referências duplicadas foram então removidas usando o Ryan que é um software gerenciador de referência aqui tem o nosso flow que demonstra então como é que foi toda a busca a descrição dessa busca infelizmente aqui não vai dar para vocês verem no próximo slide eu vou apresentar de forma mais visível mas assim explicando durante o processo de seleção de estudo das duas fases duas autoras revisaram independente os títulos e resumos dos artigos na fase um e selecionaram aqueles que pareciam atender aos critérios de inclusão já na fase dois essas mesmas autoras leram de novamente de forma independente os textos completos de todos os artigos selecionados e excluíram aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão as discordâncias entre os avaliadores foram resolvidos por consenso com a decisão pelo terceiro autor se fosse necessário então a seleção dos estudos inicialmente a gente começou então com 994 registros identificados após a aplicação no software Ryan nós ficamos com 480 então nós excluímos os duplicados ficamos com 480 esse foro feito então a leitura com triagem de títulos e resumos excluído 376 a gente atualizou então a busca e aí a gente ficou com 105 para leitura completa na fase 2 aplicamos o critério de elegibilidade e 81 foram excluídos ficando portanto com 23 estudos incluídos quais foram os resultados que a gente encontrou então ao todo foram 10 países que foram incluídos os estudos 23 estudos eram 10 países os anos de publicação foi de 1990 até 2017 o idioma inglês em todos os estudos incluídos dos 23 estudos então o meu N ficou igual a 1.169 pacientes e o tamanho da amostra variou de 9 a 142 pacientes o risco de viés foi nos estudos incluídos foi avaliado pela ferramenta Cochrane Risco of BIS que é o RUB os revisores compararam avaliações resolveram divergências e relataram suas avaliações utilizando o software o Hevman 5.3 o uso da metodologia o fato da gente ter trabalhado com uma metodologia que era ensaios clínicos randomizados então era uma robusta nos estudos incluídos reduziu potencialmente a má interpretação dos resultados então todos os estudos incluídos foram considerados de risco moderado de viés observa-se aqui na figura que eu trouxe uma análise do todo que a gente conseguiu ver então o score de risco dentro dos domínios do método de randomização era risco incerto pouco claro baixo risco ou alto risco e assim a gente conseguiu visualizar aqui por exemplo em todos os estudos o viés de seleção 47,8% dos estudos incluídos tinham pouco o risco que a gente considera risco incerto 52% também um risco incerto na cegueira dos participantes que é o viés de desempenho a gente teve 26% com alto risco o viés de detecção um risco baixo em 21% e no viés de atrito e no viés de relatório também um baixo risco além disso como a gente considerou que esses estudos eram relativamente homogêneos em termos de características metodológicas então como eu disse ele foi considerado um risco moderado de viés e no que diz a respeito aos aspectos clínicos os estudos foram considerados semelhantes em termos de características dos participantes e do desfecho uma coisa importante também destacar que houve a heterogeneidade em relação aos tipos de intervenções tópicas que foram trabalhadas na revisão sistemática ou seja existia bastante o tipo de intervenções eram diferentes as intervenções tópicas isso impactou na hora da gente realizar a meta-análise no entanto os resultados da minha revisão da nossa revisão pode ser considerada consistente e confiável apesar dessa heterogeneidade nas intervenções tópicas avaliadas a maioria dos pacientes que receberam quimio, rádio ou combinada ele apresentou uma gravidade reduzida da mucosite e a intensidade da dor também foi reduzida descrevendo então agora as características do tratamento total que a gente teve eu vou falar um pouco sobre a tabela 1, 2 e 3 na tabela 1 eu apresento todos os pacientes que receberam somente quimioterapia então 63,2% receberam tratamento só de quimioterapia 46% rádio ou químio ou rádio químio que era o combinado na tabela 2 12 estudos foram pacientes que tinham câncer de cabeça e pescoço e 11 estudos tinham outros tipos de câncer então o que que a gente como que a gente realizou na tabela 3 a gente categorizou os agentes agrupando eles então nós agrupamos em agentes naturais que foi em 21,7% analgésicos 30,4% antimicrobiano 17,4% fator de crescimento 8,8% e o restante foi no grupo outros os agentes naturais foram 209 pacientes o analgésico 148% antimicrobiano 98% fator de crescimento 32 pacientes e no grupo de outros a gente encontrou 65 pacientes a maioria dos estudos de diferentes tratamentos como a gente apresentou identificou a incidência da mucosite oral como um resultado secundário no grupo de agentes naturais eles reduziram a intensidade da mucosite oral grau 3 e a dor entre 4 e 14 dias após a intervenção os agentes tópicos naturais especialmente a própolis e a geleia real elas produziram resultados superiores com tempo médio de resolução da mucosite oral em torno de 3 a 7 dias além disso 65% dos pacientes que usaram própolis foram completamente curados no dia 7 enquanto que 98% daqueles que usaram gelé real foram completamente curados em torno do 3 ou 4 dia ambos os tratamentos foram administrados como enxaguatórios bucais assim como o própolis o mel também reduziu significativamente a gravidade da mucosite grau 3 4 induzido principalmente por radiação o enxaguador bucal com fenitoína no grupo dos agentes analgésicos ele também melhorou significativamente a dor e a qualidade de vida dos pacientes apenas um estudo sobre a morfina tópica ele descreveu o alívio da dor em 28 minutos após o primeiro uso do enxaguatório oral com uma duração média de mais ou menos 3 horas e meia quando passou então essa melhora da dor agora o enxague com doxepina ele reduziu significativamente a dor na boca e na garganta causado por rádio e quimioterapia para câncer de cabeça e pescoço no entanto nenhuma correlação significativa foi encontrada entre esta intervenção tópica e a gravidade da mucosite da mesma forma o uso do sucrafato tópico não teve impacto significativo na gravidade da mucosite oral ou na redução da dor com isso a gente sugere que há necessidade de realizar mais ensaios clínicos randomizado com esses agentes para a gente buscar melhores resultados os antimicrobianos que é o terceiro grupo são divididos em gluconato de clorexidina eu chamei de combo que envolve nistatina difinidramina tetraciclina hidrocortisona eles utilizaram todas as soluções e o terceiro o triclosan o que a gente identificou foi que Eden ele descreve a eficácia da clorexidina no momento daquela do momento de transição da nutrição oral dos pacientes com mucosite oral induzido por quimioterapia e observou essa significativa em dias para a resolução da mucosite oral entre a clorexidina e o grupo controle mas em contraste DOD em 2000 não encontrou diferença significativa no tempo de resolução da mucosite ou na classificação na classificação da dor ao longo do tempo entre a clorexidina e o controle já o enxágue bucal com o combo que eu chamei de combo ele resultou numa redução da gravidade da mucosite em comparação ao grupo controle bem como o uso do triclosan também foi capaz de reduzir a gravidade e a duração da mucosite com relação aos fatores de crescimento dois estudos sobre granulócitos humanos e fatores estimulador de colônias de macrófagos produziram resultados conflitantes um recomendou o uso tópico dos fatores de crescimento para o tratamento da mucosite induzido por quimioterapia em pacientes com câncer de cabeça em pesquisa que esse tratamento tópico foi eficaz na redução do tempo da resolução da mucosite oral quando comparado ao controle por outro lado Sprint ele em 2001 ele não recomendou essa aplicação uma vez que não houve diferenças estatísticas entre os fatores de crescimento e enxagatório convencional em termos da gravidade da mucosite oral e essa diferença a gente acredita que pode ter ocorrido provavelmente porque no estudo de Regna em 2001 os pacientes foram submetidos apenas a quimioterapia enquanto no estudo de Sprint em 2001 os pacientes foram submetidos a uma associação de quimirádio de pacientes com câncer de cabeça e pescoço causando uma mucosite um pouco mais severa do que somente com a quimioterapia no outro estudo com relação ao óleo do grupo de outros que a gente tem o óleo de vitamina E o alopurinal o actobiotic e o fenilbutirinato a 5% o óleo de vitamina E é o que se destaca ele tem como efeito antioxidante e ele foi relatado por um estudo em 1992 que encontrou que 66% dos pacientes que receberam intervenção com vitamina E experimentaram uma resolução completa de suas lesões dentro de 4 dias do início do tratamento numa média de 3 dias tornando-se portanto assintomáticos e conseguiram comer aqui a gente traz um resumo que é a tabela 4 onde eu descrevo os agentes naturais e os outros agentes todos os agentes tópicos identificados na minha revisão e que se aparece como destaque porque a resolução a cura da mucosite ocorreu até 14 dias então os agentes naturais reduziram a intensidade grau 3 e a dor entre 4 e 14 dias os agentes tópicos naturais especialmente a própolis e a geleia real produziram resultados superiores com tempo médio de resolução da mucosite em 3 a 7 dias como eu já disse 65% dos pacientes que usaram próprios foram completamente curados no sétimo dia enquanto que 98% daqueles que usaram geleia foram curados completamente em 3 a 4 dias o mel entra aí também reduzindo significativamente a gravidade da mucosite em torno de 3 a 4 dias induzido por radiação os analgésicos tópicos são essenciais para o controle da dor e consequentemente para o paciente se alimentar adequadamente a ingestão de líquidos além disso o conforto a comunicação o sono que vai melhorar então a qualidade de vida deste paciente a geleia real foi eficaz durante os estágios iniciais no caso da a xília mileflon ela melhorou o tempo médio de cicatrização do grau 3 a 4 da mucosite para até 14 dias o extrato de planta no maior também reduziu o tempo de cicatrização de 7 para 5 dias quando combinado com bicarbonato de sódio em um enxaguatório bucal e a alovera também teve uma redução significativa da dor e da intensidade da mucosite em 3 a 14 dias após o seu uso então apesar do desfecho primário dessa revisão sistemática que tinha como propósito avaliar os efeitos das terapias tópicas atualmente disponíveis no controle da mucosite oral alguns estudos avaliados contemplaram os outros desfechos secundários nove estudos incluídos eles discutiram a importância da higiene oral o monitoramento o controle de infecções oportunista por meio do tratamento com os antimicrobianos e os protocolos odontológicos preventivos incluindo as extrações seletivas restaurações programas de flúor então esses ensaios clínicos abordaram a redução da incidência da seps em pacientes como o cusite um fator de risco que é considerado relativamente relatado com muita frequência na maioria dos estudos analisados o própolis então melhorou a saúde bucal reforçando as recomendações do uso de enxagulatórios bucais a clorexidina antimicrobiana atópica excluiu atividade contra bactérias e fungos grã-positivos e grã-negativos e teve reações adversas sistêmicas mínimas quando usada em baixa concentração o que reduziu muito a absorção no trato gastrointestinal algumas limitações que foram encontradas nesse estudo foi já discutida a qualidade metodológica que a gente considerou que foi considerada moderada principalmente devido à heterogeneidade dos estudos como consequência do grande número de intervenções tópicas e em segundo lugar também houve a heterogeneidade na apresentação dos resultados dos estudos pois alguns autores eles traziam o resultado como evolução da gravidade demonstrando com grau de mucosite e outros traziam com medianas e com isso não conseguimos realizar então a meta-análise e além disso grande variação de duração nas intervenções variando de um até quatro semanas e devido toda essa heterogeneidade eu não consegui fazer a meta-análise mas a ausência de ah também outra coisa que foi limitante foi a ausência de escala de mensuração de dor que também não foi possível a gente fazer as comparações e realizar uma meta-análise então como conclusão a gente reforça a importância do estudo reforça as recomendações de enxaguatórios bucais terapêuticos para promover a higiene melhorar e prevenir e tratar infecções umedecer cavidade oral e proporcionar o alívio da dor os agentes naturais tópicos produzem bons resultados e melhorias na qualidade de vida desses pacientes e o que a gente observou que geralmente os agentes tópicos reduziram a gravidade da mucosite a intensidade da dor e também então a gente principalmente em pacientes que receberam químio e rádio embora os efeitos variassem entre as no entanto essa heteronogidade demonstra para a gente a necessidade da gente padronizar os instrumentos de avaliação e as intervenções semelhantes para que nos próximos estudos a gente consiga fazer melhores comparações e chegarem a conclusões mais bem estruturadas com isso eu finalizo o meu trabalho a minha apresentação agradecendo a todos muito obrigada obrigada Geisa muito bem ficou aí dentro do tempo então que ótimo então agradeço mais uma vez agradeço a sua apresentação então vamos passar para a fase de arguição então normalmente a gente cumprindo o protocolo do programa de pós-graduação a gente inicia pelo membro externo da UNB mas eu vou pedir a licença aí para o doutor Fábio que ele é bem interno da saúde é um parceiro vou pedir licença aí para ele e passar primeiramente a palavra para a professora Jamila uma colega aqui da UNB também do campo Ceilândia é um prazer ter você aqui Jamila então eu vou te passar a palavra para que você seja aí a primeira examinadora dessa comissão então eu vou pedir para quem para os demais membros desligarem a câmera e o microfone para que vocês duas fiquem aí à vontade e tem 30 minutos para arguição 30 minutos para defesa tá obrigada alô estão me ouvindo sim eu estou com duas com duas entradas aqui no meio da apresentação caiu o meu negócio aqui eu tive que entrar de novo mas enfim acho que funcionou não estava nem ouvindo quando me colocaram e começou na primeira já tá mas bom eu primeiramente queria agradecer né agradecer o convite né agradecer a lembrança aí sua né para que eu participasse dessa ban parte da sua orientadora né professora Eliette é de fato um prazer muito grande para mim por vários motivos número um porque eu tenho um apreço gigantesco por você né te conheço já tem um tempo e estava morrendo de saudade mesmo e segundo lugar porque é minha área de atuação né até Eliette comentou brincou né que a gente não me conhece mas eu sou eu sou estomatologista sou da área e acabo ficando um pouco deslocada lá na faculdade de Ceilândia dentro da patologia mais geral né já que não tem odontologia lá mas é uma paixão enorme essa área clínica para mim sobretudo a área de cancerologia parte de oncologia então eu fico muito satisfeita então eu agradeço e de cara parabenizo né parabenizo pela escolha do tema eu acho que é muito interessante ver essa interdisciplinaridade ou seja ver uma enfermeira raiz né querendo contribuir aí com eventualmente seriam entendidos como áreas especificamente da odontologia mas de fato a interdisciplinaridade no atendimento desse paciente oncológico é fundamental e quanto mais a gente tiver essa noção e as outras áreas do conhecimento aí der essa importância eu acho que as coisas tendem a melhorar eu tenho muito muita satisfação em ver quando um trabalho ele acaba gerando uma aplicabilidade prática no dia a dia da clínica e para quem tem essa né essa vivência com a clínica de estomatologia com a clínica de oncologia sabe que esse é um problema extremamente corriqueiro realmente e que muitas vezes ele requer uma atenção especial e como você colocou no trabalho muitas vezes não tem um protocolo padronizado não é que não existam protocolos mas não tem um protocolo único dado padronizado ali cada órgão cada hospital acaba desenvolvendo o seu protocolo de acordo com a sua experiência clínica enfim mais entendimento e aí eu enxergo as revisões sistemáticas como um ponto muito importante porque pega né de forma bastante organizada e metodologicamente falando muito acertada trabalhos já desenvolvidos e junta tudo na peneira e traz para o clínico sobretudo uma determinada resposta né determinadas talvez não um caminho único mas pelo menos direcionamentos daquilo que de fato são tratamentos mais eficazes enfim então começar aí parabenizando pela escolha do tema que você e sua orientadora escolheram extremamente pertinente e falar aqui para a gente eu acho que hoje essas defesas elas estão muito estão muito mais cômodas né porque quando você tem defendendo já com um artigo publicado o nosso trabalho ele é muito minimizado né você lê ali uma parte e fica bom onde que eu posso contribuir uma vez que ele já está publicado né a parte disso já está publicado então eu fiz algumas sugestões aqui na parte da escrita do trabalho que antecede a publicação em si algumas coisas lendo primeiro essa parte de introdução né da revisão que você faz ela me gera algumas algumas dúvidas que são sanadas no próprio artigo né então desde o início né não lê o artigo primeiro e lê o artigo depois na sequência que você colocou acaba que o próprio artigo ele traz elucidações aí das dúvidas que eventualmente fica por conta de uma escrita mais enxuta que talvez seja a formatação do próprio do próprio programa né uma coisa mais enxuta inicialmente a parabenizar pela sua apresentação oral muitas nas dúvidas e muito daquilo que eu meio que pontuei aqui assim né no intuito de tentar contribuir de alguma forma você colocou muito bem na apresentação oral então eu fui fazendo até algumas anotações vou começar pela apresentação oral depois a gente volta lá na apresentação oral você falou na apresentação oral você falou de forma mais clara a respeito das manifestações orais da mucosite que eu acho que poderia ter tido uma descrição um pouco melhor né o que vem depois no artigo mas lá no início na sua apresentação oral você falou muito claramente por exemplo de uma situação que você traz numa tabela dos graus ali mas que não traz um texto de forma bastante específica que é a presença da pseudomembrana né na mucosite então você fala isso você mostra imagens disso na sua apresentação oral então esclarece completamente eu acho que eu não sei como é que é a orientação do próprio programa mas eu acho que algumas imagens que você trouxe na sua apresentação oral elas enriqueceriam muito o seu trabalho eu digo porque como você é da área da enfermagem e provavelmente esse trabalho tomara seja lido por muitas pessoas que não sejam especificamente da odontologia talvez essas imagens ajudem a pessoa que não é da área interpretar e entender porque pra mim que sou da área é fácil saber o que é uma como que essa imagem fica mas eu tenho certeza que muitas pessoas que não têm esse convívio com isso não imaginam o quão dolorido é só pela imagem a pessoa consegue se enxergar naquilo ali então já fica uma dica que eu acho que muitas das suas imagens utilizadas na apresentação oral elas seriam muito bem-vindas caso seja possível nessa parte inicial sua aí então você melhorou a descrição das variáveis também quanto ao tratamento eu tinha feito algumas sugestões porque você fala da quimioterapia e fala da radioterapia mas de forma mais resumida muito resumida que eu acho que compensaria você de fato debruçar e escrever um pouquinho mais que foi o que você acabou sentindo necessidade de fazer na hora de apresentar porque assim quando a gente apresenta um artigo sobretudo de revisão ele é enxuto mesmo ainda mais um artigo de sistemática onde vão muitas tabelas enfim gasta muitas páginas com isso e fica enxuto aquilo mas para um trabalho para ser lido depois eu acho que vale a pena algumas coisas um pouquinho melhor mais exploradas na escrita que você acabou fazendo muito bem na parte oral você melhorou também a fala então das descrições das variáveis quanto ao tratamento por exemplo você fala das variáveis do paciente idade e tudo mais mas no texto você não fala as variáveis relativas ao tratamento que você nos apresentou na sua parte oral também sobre os tratamentos em si quando você faz aquela divisão de cada um no texto que eu tinha até sugerido que você juntasse tudo já que a intenção era não entrar especificamente em cada um deles juntasse tudo que é uma opção também mas assim na oral você explicou melhor você também melhorou sobre a parte da mucosite oral nos diferentes tratamentos então percebe tudo você aprofundou na sua apresentação concorda? concordo acho que a gente pode ir falando assim concordo inclusive eu não trouxe também eu fiquei querendo falar você falou da pseudomembrana eu queria até falar da coloração também que para o enfermeiro isso é importante quando está branca quando está amarela que tem a presença da infecção então assim a gente vai sentindo depois a gente resume depois a gente não sabe para que lado mas enfim eu concordo com você estou escrevendo aqui eu vou fazer esses acréscimos eu quero fazer eu acho que eu acho que que melhora sabe porque de novo Gês acho que é um trabalho muito importante eu estava dando uma olhada aqui tem uma revisão de um grupo da Unifesp se eu não me engano que eu anotei que acho que é da Unifesp que inclusive no mestrado de enfermagem que eles falaram eles fizeram uma revisão sistemática também de tratamento da mucosite mas não relativa a paciente com quimio e radioterapia mas para a medula óssea que depois eu vi que foi um que você colocou como exclusão então eles fizeram essa revisão em 2011 publicaram uma revista aqui no Brasil mesmo mas eles falam bastante coisa mas assim voltados para o paciente transplantado de medula óssea que não deixa ser um paciente inicialmente neoplásico também e usa a radioquimioterapia em algumas circunstâncias mas faz falta então a sua contribuição para nós da odontologia e eu puxo essa ardinha para o nosso lado ela é muito importante ela é muito legal e aquilo que você fala que de repente são tratamentos baratos poxa a gente está falando de própolis a gente está dando um respaldo científico para o dentista que muitas vezes são céticos no que diz respeito aos agentes naturais verdade você vê um própolis que como eu disse eu sei de que ela pode você está falando de um bem que faz extremamente barato junto com mel uma coisa então assim e a gente tem pacientes de todos os níveis socioeconômicos de repente a gente tem alguns medicamentos que podem ser utilizados de forma mais efetiva mas de repente as pessoas não tem condições de comprar e você está dando alternativo através de uma revisão de literatura muito bem feita que é possível melhorar inclusive com um período curto de utilização olha que maravilha você pensa o que é isso na vida prática na qualidade de vida desse paciente que já tem o peso do diagnóstico em si o peso do tratamento em si e agora com essas lesões que impedem realmente da alimentação a fala enfim então ela é muito limitante mesmo né então você traz aí opções boas então eu acho que vale a pena você melhorar essa parte que é tão pequena assim juntando com a parte escrita do trabalho em inglês melhorar isso que de repente vai ser o que mais vai ter repercussão né e acesso aí pra conta né pra conta que eu digo assim né pra quem tá conseguindo que mais então você melhorou então em vários aspectos também sobre o diagnóstico né que que aqui no eu senti falta de você falar um pouquinho mais do diagnóstico e aqui você põe imagens também né eu fecho aqui faz essa liga aí pra que você dê né esse perfil melhor e a parte da metodologia aí você explica tão bem na apresentação oral quanto na apresentação quanto no escrito né e de fato ela tá muito bem descrita né a metodologia como foi né não tem não tem falha aqui nesse meio e inclusive quando você aponta as limitações isso é muito importante pro artigo isso enriquece o artigo né quando você fala de fato quais são as limitadoras as limitações que você teve olha eu eu tentei fazer essa análise mas não deu porque tinha uma variação tinha isso dá pro leitor ali a possibilidade também de raciocinar em cima daquilo e botar os seus pesos ali em cima daquilo que tá sendo do que tá sendo dito então assim vou pegar pontualmente aqui algumas coisas de tentar te e te ajudar mesmo assim né mais na escrita de novo acho que é uma tarefa não digo que uma perfumaria porque eu acho que é importante uma vez que tá publicado o trabalho né mas eu acho que vale a pena né a gente comentar aqui algumas coisas pode ser? pode vai me dar por escrito isso daí né você vai falar eu te mando fiz agora o trem agora eu gosto de rabiscar de escrever mas eu fui fazendo isso aqui no no pdf tá bom depois eu te mando tá bom tá vendo tem um tá fica marcado né tá ótimo mas eu tô escrevendo também pode falar tá então vamos começar assim olha eu achei que interessante você você falou da epidemiologia acho que é que é que é fundamental todas as vezes a gente vai falar de uma determinada doença eu parto do princípio que eu quero saber qual o papel daquela doença na sociedade pra que a gente dê um fundamento pra isso então você fala da epidemiologia no mundo né das neoplasias malíquas no segundo parágrafo da epidemiologia ali eu tiraria essa conexão assim eu acho que não tem necessidade de esse assim porque não tem uma ligação mesmo você tá falando do mundo e agora você fala do Brasil né então a estimativa no Brasil é isso isso aliás uma estimativa bem recente né já pro próximo bienio aí e estamos de novo aí com um percentual alto né de neoplasias é quando você coloca no terceiro parágrafo assim segundo estatísticas recentes do local mais comum de câncer são próstata pulmão e tudo mais e coloca algumas dessas assim eu acrescentaria aqui o câncer não talvez não só o de boca mas o de cabeça e pescoço mesmo que ele não figure ali entre os principais né entre os primeiros do ranking ali eu acho que vale a pena você colocar onde ele está dentro dessa configuração na estatística na porcentagem né isso e não precisa ser nem o de boca especificamente porque você fala o de boca ali né que tem um percentualzinho mas coloca o câncer de cabeça e pescoço porque esse tem uma relação muito clara com a questão da mucosite porque a região onde se faz lá a parte da radioterapia que você tem uma incidência muito grande né como eu falei né 100% praticamente isso então acho que vale a pena você colocar aqui isso eu tiraria segundo estatísticas recentes ali na minha cabeça eu acho que os recentes né se você pegar a revisão de literatura não sistemática recente são os últimos cinco anos no máximo os últimos dez anos e quando você coloca aqui né uma literatura um pouquinho anterior eu acho que poderia tirar isso até porque você traz o recente mesmo que é a própria a própria descrição do do INCA do Ministério da Saúde colocando com a questão do PM então essa aqui de baixo eu tiraria segundo estatísticas local mais enfim isso então essa parte epidemiologia acho que seria isso acrescentar aí do cabeça e pescoço aí você sai da epidemiologia e vai para mucosite oral eu achei muito interessante você colocar aqui nesse foco da mucosite oral que você vai lá e coloca ao final né você fala da patogênese também né do mecanismo eu acho que é importante para toda pessoa que está querendo entender um pouco isso saber qual é o mecanismo e você traz esses mecanismos aqui isso ficou muito legal eu tiraria no segundo parágrafo o termo geral você coloca assim assim o termo geral mucosite tiraria o termo mucosite a palavra geral a palavra geral é porque o termo mucosite ele já é está implícito e que é o geral né lá embaixo ainda nessa página 50 nesse último parágrafo você coloca assim a cavidade oral saudável é composta de centenas de espécies bacterianas e púrgicas que na sua maioria são comensais mas podem se tornar patogênicas você põe patogênicos né português é português aí a mesma coisa no elas né ou essas quem são eles quem você está falando a respeito das bactérias em si enfim eu não vou não vou entrar esse negócio de ponto de vírgula não vou falar nada disso não é aí na outra página você coloca assim ó com isso estudos analisaram a diversidade geral da flora oral e as mudanças durante a quimioterapia para determinar as relações com a mucosite aí coloca assim especificamente identificar o uso de queratinócitos orais in vitro eu achei que não ficou claro isso que você quis dizer eu acho que você quis dizer que através de experimentos com queratinócitos orais in vitro o uso né os micro-organismos foram observados como que afetaria essa cicatrização porque na verdade os queratinócitos são as células né que estão sendo avaliados ali só para tentar melhorar esse parágrafo a minha sugestão é trocar micróbios por micro-organismos mas também quero ter o critério eu acho não está errado né mas é difícil falar com patologista ah gente não é uma sugestão não não é é isso aí é durante a exposição à radiação ocorrem alterações funcionais deles aí por isso que eu te falo que eu acho que vale a pena você dar uma uma revisada nesse parágrafo porque fica na dúvida deles quem você está falando dos queratinócitos ou da microbiota dos micro-organismos né para melhorar concluindo tira esse portanto aí né então concluindo que o papel da microbiota como contribuidor passivo né você botou aí passivo é passivo mesmo passivo passivo e aí observa a necessidade de reduzir a carga microbiana esse é um ponto tão importante né porque assim quando a gente fala de ação da quimioterapia e da radioterapia é óbvio que ela não está pegando só células epiteliais né a ação disso ela é de fato mexendo em células que tem um ternovo heralto né que estão ali em constante proliferação celular o fato da mucosite ela ser tão frequente é porque além de você ter isso que é o que gera lá né a sua queda do número de leucócitos de hemácias enfim queda de cabelo porque foliculopiloso também então você tem toda uma uma situação deletéria aí com os tratamentos mas a mucosite ela acaba tendo um que a mais que obviamente é o papel da microbiota que está ali que existe ali né então você além de ter como você coloca bem no mecanismo a ação do próprio quimioterápico modificando a questão de DNA ali gerando né a facilitação de uma ativação de processo inflamatório que é processo se ainda tem a microbiota que facilmente se molda ali de comensal para patogênico e ela acaba aumentando perpetuando e muitas vezes acelerando esse processo aí e de fato a importância né de manter essa flora regulada e com número bacteriano menor aí aí eu tiraria esse sintoma subjetivo de secura que para mim sintoma já é subjetivo não é subjetivo né ou tiro sintoma ou tiro subjetivo ou então coloca assim sintoma ou então uma sensação de boca seca que é de fato o que é né o subjetivo da 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 xerostomia né é a boca seca né essa essa questão da sensação ruim ali é a liporitema e a hipossalivação enfim é aqui só puxando um gancho um pouquinho lá na frente quando você fala das ações da radioterapia eu senti um pouco de falta de você frente da ação da radioterapia nas glândulas salivares que acabam potencializando esse processo de xerostomia então você acabou ficando mais nas alterações de mucosa ok o que é que está acontecendo a mucosite mas quando você vai falar de uma maneira geral da ação que você acabou melhorando na apresentação oral é interessante falar né do problema e da radioterapia que é você pegar áreas né com glândulas salivares tanto maiores quanto menores e que influenciam diretamente na produção da saliva gerando essa hipossalivação e consequentemente essa boca seca aí e reduzindo e alterando também o pH né quando você mexe nas glândulas salivares você altera o pH e aumenta a chance de proliferação bacteriana né perfeito é isso eu acho que a beleza de você discutir o mecanismo é isso é você dar cada vez mais elementos para você ir fechando ideias né do todo da história né de repente uma informação dessa daí que às vezes quem está lendo não sabe entendo melhor né imagina né então assim quem é da área de odontologia está mais ciente disso mas quem eventualmente não é não está lembrando que você tem aqui glândula parótida submantilata lingual um bando de salivares menores que acabam sofrendo uma ação direta aí quando você tem a câncer de cabeça e pescoço né sim é detalhar mais eu realmente não detalhei mesmo não essa coisa né dessa da questão da da saliva eu realmente não detalhei apesar de saber sim e de de importância né aí você coloca assim alguns pacientes descreveram os estágios iniciais ou forma branda da mecosite oral como uma sensação de queimação semelhante a ingestão de alimento quente comumente o desenvolvimento das das lesões ulcerosas e acho que aqui cabe você descrever a presença das pseudomembranas um pouco da clínica né qual é essa página isso é 51 51 tá no penúltimo parágrafo aí ainda nesse chancar né que você descreve um pouco não coloca lá trazer aí né vou olhar lá de novo não lembro que só porque aí você acaba assim que é o primeiro momento que você está descrevendo mesmo né essas essas alterações é desenvolvimento de leções ulcerosas acompanhada de aumento de dor acho que já poderia colocar aí também a presença dessas pseudomembranas né e colocar as imagens né também né pois é pois é tá e aí você não tem né com as imagens a gente não tem muita muita briga né é e no que você fez na sua apresentação oral você coloca as fases distintas né só uma parte elitematosa aquela boca bem avermelhada mas já com áreas ulceradas e toda ela quase que dissolvendo ali né nesse aspecto da mucosite mais intensa do grau 4 lá aí você coloca assim é que vem acompanhado da dor e acho que dá incapacidade de tolerar alimentos normais cari esse alimento o que que são alimentos normais não é os alimentos que são anormais na verdade você poderia colocar assim tolerar uma alimentação corriqueira ou normal acho que você queria dizer alimentação é ou alimento em si que depois você acaba modificando essa alimentação tem a ver com a consistência também né é então não é o alimento em si que não é normal é alimentação é alimentação eu acho que é a palavra é alimentação alimentação normal que aí fala assim que acaba excluindo né alimentação sólida aí casa bem com o que você quer dar de informação aí é você coloca assim as úlceras da 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 mucosite se diferenciam da estomatite aftosa em decorrência do processo inflamatório atípico levando a não apresentarem um anel periférico de eriteno aí quem é da área de estomatologia sabe que não é só essa é a diferença então já se você não quer entrar nas características das lesões né as tosas de uma maneira geral aí eu acho que você poderia colocar só assim ó levando a não apresentarem dentre outras diferenças dentre outras dentre outras é pelo menos assim a presença de um anel periférico né é a figura até mostra bem direitinho né a imagem que eu coloquei mostra o anel né mas entendi é tamanho é diferente né a maioria das áreas grande maioria elas são aftas menores aftas pequenas e ali você tem áreas que são grandes poderia ter a doca gigante né a gente chama de afta de suton afta maior né geralmente é única ali mas não casa com o quadro todo né da mucosa como um todo eritematosa enfim não é uma situação tão pontual como no caso da afta né e quando são muitas aftas no caso lá de uma estomatite petiforme por exemplo são muitas pequenininhas também não casa clinicamente falando aí eu tô falando do olhar clínico mesmo então nunca entra nisso joga lá outras diferenças a falta da presença desse desse alo né esse eritematoso branquistato que é típico da é típico é isso que eu falava isso dá esse é eu te digo é que tem outro tem outros é muito bem aí na outra página na 52 você fala assim é prognóstico afeta diretamente as emissões clínicas e chances de cura as primeiras descobertas na mucosite são associadas né associadas aí a descrição das suas características clínicas precipitaram frustrações é redação mesmo quando você entra na patogênese eu também tiraria essa história de estudos recentes escreveram embora até você coloque isso no artigo e passou passou beleza sem problema mas eu acho que poderia tirar isso aqui né porque inclusive quando você põe a própria referência dessa patobiologia da mucosite que é de um artigo de 2004 né 2004 2004 então assim somente isso porque assim ele é atual ele é uma não tô nem questionando a referência muito menos o desenho que ele é ótimo eu acho que só não precisa falar que ele é recente né porque recente nos últimos anos aí acho que só tirar esse daí recente é aí você coloca assim caracterizados como um complexo processo biológico muito maior do que o dano direto enfim eu fiz uma sugestão do que depois eu te mando eu tiraria também esse até o momento né então coloca direto né esse processo biológico tem sido dividido porque aí quando você escreve assim você dá a impressão né que é que é mudar né é esse desenho ele é joia né que ele mostra bem você quer escrever depois você descreve essas essas fases aí que eu acho que é bem importante né como que ela dispara esse processo da liberação de citocinas e aí vai virando um uma bola de neve mesmo né nesse parágrafo de Sones de 2004 e 2009 aí você coloca na penúltima linha aí você coloca assim provocando a morte de células antiliais e submucosas e fibroblastos eu acho que você quer dizer que provocando a morte de células endoteliais além de células das submucosas como fibroblastos além é aí você está aí você saiu de uma questão celular para uma região né para uma região aí você está especificando de um novo quais são as células que mais sobrevêm essa questão da apoptose que seriam os próprios fibroblastos ali na região da região da região da região não nem da basal sub da lâmina da lâmina própria da lâmina própria da lâmina própria ali aí você começa um outro disparar de coisas que é a liberação de metaloproteinases que começa a fazer todo um processo destrutivo ali que também ajuda aumentando esse ciclo vicioso vai lá na última linha do seu parágrafo lá ciclo sai um círculo ah isso aí eu vi a leitura eu vi eu vi ah meu Deus foi um círculo fechando aí um círculo isso aí você vai ler 20 vezes e vai ter vai ter erro vai ter de jeito não quando eu comecei a ler a parte do tratamento químio e radioterapia tratamento químio e radioterapia o título eu acho que poderia ser tratamento com ou tratamento químio e radioterapia tá né só o títulozinho lá é aí aqui eu tinha colocado isso aí agora eu tenho mais certeza do que eu coloquei aqui eu vou ter essa sugestão nesse item poderia explicar melhor sobre esses dois tratamentos no que consiste em cada coisa que foi o que você eu vou acrescentar assim eu também senti falta ah por que que eu não coloquei mas aí quando você vai estudando mais aí você vai vendo que poderia ter descrito mais não tem jeito às vezes pra você resumir você tem que embasar né falando um pouco aqui você consegue melhorar lá na frente eu tiraria nessa segunda linha aí do tratamento aí é como terapia imunoterapia e bioterapia tiroterapia como imunoterapia e bioterapia tá redundante aí essa terapia tá embora aumentem a sobrevida sua administração está associada a efeitos colaterais que interferem na qualidade de vida de novo eu tinha colocado aqui eu também colocaria um parágrafo falando sobre esses efeitos colaterais você não fala aqui você não fala então quais são os efeitos colaterais essa química não é só a macosite ela é uma delas mas você pode falar de todas as outras aí né de forma resumida acho que um parágrafo cabe tudo isso aí só pra você falar as ações aí nesse último parágrafo você coloca assim além disso o sucesso do tratamento de cabeça e pescoço eu achei que ficou descontextualizado assim sabe porque se não tinha falado nada de cabeça e pescoço aí você vem com a questão de cabeça e pescoço enfim tira esse além disso que aí é como se eu estivesse começando um novo assunto o sucesso do tratamento de cabeça e pescoço está relacionado ao autocontrole e loco regional do tumor primário aí você põe um artigo você pensa assim nessa situação o Reino Unido inclui a excisão de tumores com a margem de tecido clinicamente normal eu tiraria isso sabe por quê? porque não é só o Reino Unido que faz isso não na verdade a diferença do próprio o próprio tratamento ablativo quando você vai fazer cirúrgico você tira uma margem de segurança não diz a margem de segurança é verdade então eu tiraria essa especificidade aí do Reino Unido é tiraria isso aí né colocaria acho que a informação sobre a margem de segurança que aí você amplia aí para todo mundo que já é feito também tiraria esse de qualquer forma porque não tem uma ligação aí você já vai direto vários fatores de risco podem influenciar a frequência e a gravidade da mucosite em alguns relacionados ao paciente aí aqui faltou você colocar o tratamento que você coloca você não fez até na sua apresentação duas colunas você fez uma do paciente das variáveis de incidência né aqui você fala assim olha você fala do paciente né como a idade tipo de tumor saúde bucal aí você põe num parênteses ausência da higiene bucal antes e durante a quimioterapia continua dentro do parênteses condição nutricional e por fim a manutenção da função também tiraria esse parênteses melhorar isso e acrescentaria aqui as variáveis relacionadas com a terapia que foi o que você colocou lá que é dose frequência que são importantes mesmo é tempo que aí você fecha essa ideia aqui do tratamento quimio e radioterapia nesse outro ponto 1.3.1 aí aqui eu acho que você tem que pensar o que você quer fazer nisso aqui se você quer manter esses dois pontos separados eu acho que você precisa acrescentar mais coisas porque não justifica um ponto desse para o que você descreve então por exemplo olha só nesse 1.3.1 mucosite induzida por quimioterapia o seu segundo parágrafo você não fala nada sobre isso no segundo parágrafo você fala assim a terapêutica da quimioterapia pode acontecer antes da cirurgia pós-cirurgia esse parágrafo todo aqui eu acho que tinha que sair daqui e ir lá para o ponto anterior porque você ainda está falando de forma geral aqui você se você se você se presumiu aqui você quis falar da mucosite então a supermucosite esse parágrafo não tem nada de mucosite ele está falando de onde de como que essa quimioterapia pode ser a ideia é melhor trabalhar rádio e quimio junto né é se você não quer aprofundar porque assim você faz você começa lá naquele outro 1.3 lá falando do tratamento quimio e radioterapia não traz aquele outro parágrafo beleza você está falando dos dois tratamentos só que aqui não esse ponto você está falando especificamente da mucosite o que você coloca na sua apresentação de forma mais específica olha na quimioterapia ela acontece úlceras que vão de tantos a tantos dias na radioterapia é mais ou menos assim você não coloca isso aqui então assim ou você enche esse parágrafo com dados relativos à mucosite de forma específica da quimio ou da rádio ou você junta tudo você sabe eu até acho que poderia juntar tudo porque no último parágrafo desse aqui você fala assim portanto até essa imagem que você coloca aqui você coloca assim mucosite quimio e rádio é foi quimio e rádio e você está dentro da rádio e na verdade é o mesmo é assim o mecanismo é o mesmo é bem parecido né muda você coloca assim mucosite nesses tratamentos e aí você descreve um parágrafo especificamente para quimioterapia um parágrafo especificamente para radioterapia e fecha com esse mecanismo que é comum para esses dois tratamentos que eu acho que é mais claro assim entendeu você fala tratamento agora você fala da mucosite em si em relação a esses tratamentos e mantém essa essa imagem aqui né porque é uma imagem que junta as duas coisas e fecha aí a questão do do mecanismo né estamos acabando eu estou no tempo já porque eu sei eu não contei gente quando me falaram que eu que eu ia entrar eu não estava nem ouvindo tranquila pode ele me avisa tá fica à vontade eu não estou contando aqui na hora que for dando assim um tempinho pra mim você me fala eu entrei assim de supetão que eu tinha caído nesse 1.4 quando você fala tratamento e diagnóstico da mucosite oral não sei se é toque da coisa mas eu já inverteria isso aí depois eu percebi que não é toque não porque lá na frente você põe diagnóstico e tratamento né então já inverte esse 1.4 aí que depois você vai puxar ele e você investe a psicológica é essa você diagnostica depois você trata então diagnóstico e tratamento da mucosite oral achei bem legal esse tópico saúde bucal que aqui você quer de fato dar importância pra esse olhar da saúde bucal pra essa mudança dessa flora que você explicou lá atrás então a gente vai fechando isso então eu acho muito legal isso daqui eu cortei uns negocinho depois eu vou te passar enfim aí você coloca assim olha outro aspecto importante pra saúde bucal é o papel das dietas devido às alterações provocadas pela quimio e radioterapia como alteração do paladar apetite e disfagia aí de novo você percebe que faltou isso lá atrás faltou você não tinha falado disso não você não tinha falado não tinha então assim são sintomas decorrentes aí sinais sintomas decorrentes dessa quimio radioterapia que se você já tivesse colocado um parágrafo lá atrás falando de todos esses efeitos deletérios aí você já tinha falado disso aqui que você só resgataria de uma coisa mais lógica que você está falando como alteração do paladar do apetite disfagia então isso é um dado a mais importante que você deu mas podia estar lá atrás aí depois você fala do diagnóstico e tratamento né aí talvez aqui talvez aqui que entrasse aquelas fotos que você colocou realmente porque aqui você colocou as fotos das fases né foi aquelas fotos que você colocou que eu acho até que é de um artigo você colocou das das fases eu acho que caberia aqui né pra você fazer uma correlação com essa tabela aí dessa escala né eu coloquei a escala simples né só não mostrei as fotos foi que eu acho que falta a fonte embaixo embora você tenha colocado que é da organização para mucosite oral botar a fonte embaixo da tabela né é só mais dez minutinhos tá tranquilo tranquilo finalizando esse não existe ainda aprovado um protocolo de tratamento eu acho que vale a pena você explicar de quem a minha pergunta é aprovado por quem quem que a gente espera que tenha um protocolo aprovado né não tem um protocolo mas por quem é porque assim se não dá impressão para quem não não conhece que não existe também protocolo nenhum porque tem localmente protocolos que não são de repente validados ou de forma unificada né talvez explicar outra sugestão só para a última questão ali que é você usar todos os nomes das intervenções terapêuticas no português mesmo porque a clorexidina né se tirar a clorexidina mesmo o sucrafato ficou sucrafate então algumas algumas por exemplo morfine é morfine aí você bota morfina então só que lá do inglês está tudo certinho né aqui só botar porque é sucrafato a gente pode falar no português sucrafato palifermina palifermina não palifermina a não ser que você queira usar realmente o nome comercial aí você põe o Rzinho aí não tem jeito aí você faz os objetivos bem claros e eu vou pular né o artigo está fantástico fantástico as tabelas estão excelentes vou guardar esse artigo aqui pra mim pra pra vida é muito bom muito bom mesmo o artigo está muito legal é e já falei da importância das limitações aí nas considerações finais geralmente aquela coisinha básica né de quando você vai vai escrever o trabalho metodologia está tudo aqui dentro né muito bem escritinho lá nas considerações finais juntando com a sua conclusão eu entendo que você respondeu os seus objetivos se você pegar só a conclusão eu acho que você não responde todos os objetivos que você colocou você colocou avaliar a eficácia das intervenções tópicas na redução da gravidade da mucosite e intensidade da dor isso você responde na sua conclusão aí a segunda avaliar e comparar a eficácia dos diversos agentes tópicos aplicados como alternativa você fala um pouco disso não dá uma conclusão essaática mas você fala e esse terceiro que é avaliar a eficácia nas intervenções tópicas considerando o score de eritema ferimentos alimentação e capacidade de beber esse você não coloca especificamente na conclusão mas ele está nas suas considerações finais perspectivos agentes tópicos então assim se quiser só casar conclusão com objetivos colocar essa pontuação final mas entendendo que para mim elas estão respondidas você começou delitando a sua pergunta você você definiu qual a estratégia que você ia buscar colocou seus critérios de exclusão de inclusão você fez as suas as suas considerações e no final das contas você traz aí a sua contribuição você coloca claramente aqui a questão do uso do própolis inclusive mais os os agentes naturais mais os agentes naturais então assim finalizando acho que eu que eu falei bastante não fiz nenhum tipo de verificação de referência bibliográfica eu acho que você acaba depois com mais tranquilidade calma e você vai fazer essa checagem mas Geisa assim entenda tudo que eu falei no sentido de tentar ajudar um trabalho que eu considero de extrema relevância muitas vezes a gente espera de um trabalho de doutorado talvez tenha uma coisinha no coração porque eu queria ter feito alguma coisa mais de campo ou de pesquisa pesquisa laboratório mas assim sinceramente eu acho que algumas pesquisas elas não dão o mesmo resultado do que você deu então você pode ter pesquisa de bancada que não te dá o mesmo resultado às vezes por erro metodológico porque não não chegou ao finalmente enfim eu acho que isso desmistifica um pouco essa questão e coloca o teu trabalho que é uma revisão sistemática e o fato de ter entrado em revisão sistemática isso melhorou muito a questão metodológica disso como um trabalho muito importante muito importante então eu finalizo aqui te parabenizando e deixando uma oportunidade só para você me responder uma pergunta para não dizer que eu não te fiz pergunta nenhuma me fala o que levou uma enfermeira raiz a falar de mucosite uma experiência pessoal o que foi eu achei muito bacana na verdade foi um casamento quando eu cheguei para conversar com a professora Eliette a gente conversou dialogou eu tinha o meu projeto que foi proposto para o doutorado tinha a ver com nutrição porque eu estou no terceiro ano de nutrição você não sabe disso né e eu então cheguei para a Eliette com essa com esse vontade da nutrição não sei o que e aí ela viu na verdade Geisa eu trabalho e aí me explicou todo o empenho dela com as revisões temáticas a mucosite e aí ela falou Geisa tem tudo a ver com nutrição e tem tanto que você viu que eu trago muito a questão da nutrição um pouco eu trago né tentei não ir muito mas assim tem tudo a ver esse trabalho ele vale tanto para a nutrição que trabalha muito mais direto até né como porque a enfermeira vai trabalhar a enfermeira oncológica vai trabalhar muito com isso né mas a nutrição também tem seu espaço e aí casou e aí eu fui aprender fazer revisão que era uma coisa que é muito interessante difícil de fazer né foi fazer cursos e tudo mais aí foi um caminho árduo e longo né mas o resultado foi muito satisfatório porque tanto me serve como enfermeira né eu até coloco na questão do conforto do paciente né grande preocupação que o enfermeiro tem o cuidado e o conforto do paciente e para a nutrição né que a gente observou que os analgésicos por exemplo eles auxiliam né que o paciente tenha menos dor e consiga se alimentar melhor né então foi isso foi isso perfeito vocês estão de parabéns vocês estão de parabéns e parabenizo também Eliette né pela 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 ideia né de fazer aquilo que né eu sei que é o trabalho do dia a dia dela mas botar no papel aí e dar essa contribuição para todo mundo né Eliette que bom muito obrigada nossa adorei as suas considerações também eu tenho mais alunas trabalhando no tema mucosite apesar que meus trabalhos são muito voltados para estudos em vitro e também agora a gente a gente vai fazer em vivo mas esse é muito mais clínico mas foram excelentes as contribuições né Geisa acho que vai acho que a Geisa agora sem a pressão na data acho que ela vai poder se com certeza e fazer essas correções porque ela tem 15 dias com certeza então tem 15 dias para ela fazer essas correções acho que tem um tempo suficiente Jamile agora sem a pressão ela vai ela vai conseguir corrigir né é o modelo novo esse modelo de artigo né então às vezes talvez isso a gente só tem ficado meio perdida assim teve mais menos eu faço que o artigo já está pronto porque é um requisito você sabe é um requisito do nosso programa meio calumizado né o doutorado só pode defender pelo menos um artigo publicado né assim já não obrigatório publicado não é publicado mas aceito depende então é eu acho assim nossa eu fiquei encantada mesmo com a sua colaboração tá e um prazer ver se a gente é que é tanta correria então assim eu já tinha ouvido falar de você mas não conhecia se não tiver oportunidade e foi excelente viu vamos juntar aí que aí você me ajuda a tirar uma uma lacuna e uma falta que eu sinto aí que é da parte clínica é eu tento trabalhar dentro da parte geral que é onde eu estou né que eu adoro lá o departamento né a gente nem tem departamento é o colegiado de bases biológicas eu tô com a disciplina de processos patológicos lá mas por exemplo quando eu vou a uma questão de pesquisa eu puxo sardinha pra pro câncer de boca pra voltar porque assim eu tenho uma uma saudade gigantesca da parte da estomatologia da clínica então vamos trocar a figurinha aí que a gente vai ter uma parceria boa eu tô com 20 anos da UNB eu passei 10 na clínica de estômato né que nós montamos o serviço pro prestação de serviço pros pacientes oncológicos né eu montei junto com a professora Nilce mas em 2010 eu fui fazer o pós-doutorado e eu comecei a trabalhar com estudos em vitro em vivo e aí eu fui mais pro laboratório e a professora Nilce e o professor Paulo que estão mais na meus alunos meus orientados estão sempre na clínica então mas eu tô mais no laboratório mas você vai ser super bem-vinda principalmente o professor Paulo e a professora Nilce pra trabalhar lá com eles ah que joia vamos esperar acabando essa pandemia aí de um jeito de fazer uma visita lá e vice-versa é isso isso mesmo então a gente vai fazer as considerações foram excelentes né gente só a questão das imagens que a gente tem que ver porque as imagens não são nossas então tem que ver se a gente tem imagem pra ela colocar ou então ter assim só ver essa questão dos direitos autorais mas se não me engano ela citou o artigo né ela citou o artigo então eu acho que ela colocando a fonte e o artigo ali é como se ela estivesse colocando aquela imagem lá do biologia né adaptado né que a gente coloca foi assim que eu coloquei eu acho que é isso né a gente não tá com medo essa história de uma coisa é usar gráficos outra coisa é o clínico né porque uma coisa é usar esquemas e você citar agora o clínico eu acho que realmente tem que avaliar mas eu acho que é ver isso sim então muito obrigada obrigada um prazer enorme então agora passa a palavra pro doutor Fábio se ele vê se ele consegue entrar aí né é um prazer né Fábio a gente tá concluindo mais um curso mais um doutorando aí do Dinter que nós lutamos muito pra que isso desse certo e assim eu cada um que eu fico sabendo que tá concluindo é uma felicidade enorme é um sucesso pra nós né se falar assim olha deu certo tá dando certo o que a gente sonhou que a gente fez que a gente lutou de formar doutores né num país tão carente como o nosso então um prazer viu Fábio muito obrigada pela presença fique à vontade agradecer a vocês né pela oportunidade que deram a ESC de aceitarem o projeto do Dinter e terem abraçado o projeto você e o Chico né o Francisco e o Simeone que trabalharam bastante nessa pra nós conseguirmos a femininização pra conseguir o o início do Dinter e ter o sucesso que nós estamos tendo né com mais uma é doutoranda aí quase doutora e agradecer o convite da Geisa da Eliette em estar na banca mas não é minha área somatologia não é minha área e ficou bem mais fácil agora de comentar depois da da revisão inicial é e e agradecer bastante a Geisa pelo convite e também pelo tempo que nós trabalhamos juntos na agência é verdade uma alegria te ter aqui demais nós vamos trabalhando ainda com contribuindo lá no mestrado e sendo doutora acho que já já estou esperando o convite né quando tiver a seleção certeza que bom participar eu adoro continuo contribuindo lá grande parte das da do que eu senti falta na introdução você colocou na na sua apresentação então a sua apresentação acabou detalhando muito mais do que na 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 apresentação né então indo por parte da sua dissertação eu acho que seu resumo você inicia o resumo ele você ter bem resumido mesmo então acho que dá para você dar uma expandida nesse resumo colocar mais resultados aí tá bom daí é o que vai lá para a sucupira e o programa ele avalia pela sucupira e muitas vezes a pessoa que está avaliando a qualidade da dissertação elas vão começar pelo resumo verdade esse resumo não tem tanta limitação de palavras do do artigo né do artigo então acho que dá para você expandir e no resumo quando você coloca lá o objetivo você coloca em pacientes ecológicos admitidos a TRC a terapia químio radioterapia você podia deixar específico se foi químio e ou radioterapia né ali parece os dois em conjunto do jeito que você colocou no resumo é um ou outro ou combinado na verdade foi um combinado mas a maioria foi químio ou químio rádio né rádio sozinho teve foi bem menos bem menos é no material e métodos você pode também já colocar a data da busca quando foi feito né porque já já situa a qual foi a data até onde você procurou né para segur quem está lendo sua tese está no artigo e eu não botei no início né está no resumo da sua dissertação acho que aí você dissertação não tese tese entendi me dá só ficar no mestrado você pode incluir isso nos seus materiais e métodos o resultado acho que você pode esconder mais né você fala muito de qualidade de vida na sua na sua tese no seu trabalho no seu estudo mas você não colocou ele no objetivo você acha que não daria para você colocar a qualidade de vida nos seus objetivos tem alguns estudos que você achou que eles avaliaram a qualidade não avaliaram ou não não a gente considera a qualidade de vida pela ação mesmo do enxaguatório que acaba melhorando a qualidade de vida entendeu reduzindo a dor melhorando a alimentação né que aí a gente considera que isso é uma melhoria na qualidade de vida do paciente não tem uma medida direta de qualidade de vida não não você fala consequente melhor podendo melhorar podendo melhorar né podendo afirmar que tem uma melhora você não viu algum estudo que realmente medido a qualidade não é uma coisa vamos dizer subjetiva né uma vez que ele é mais uma percepção sua percepção tá entendi talvez acho que isso pode ser não consequente melhor podendo melhorar podendo sugerindo né ou levando né aí faltou o abstract né você não fez o abstract em inglês da tese quem for compira vai precisar tem que ter então né é bom saber mas abstract em inglês é o abstract desse maior não só o da tese tá é tá eu acho que é melhor vocês pedem o abstract não sei o programa é muito variável hoje né hoje não 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 está tendo muito normas assim normas é pra né como o modelinho e como tinha lá né mas eu acho que tem tem que tem que colocar lá no artigo aí faltou aí mas vamos o coordenador da pós-graduação é que senão o cartel vai facilita pra ela senão ela vai ter que ficar fazendo ele está ligado na sua cupida Eliette eu sei disso eu sou ele tá bom eu faço eu já vou ter que mexer no resumo eu já faço em inglês também beleza em relação a redação você já foi falado bastante eu acho que depois dá uma revisada nessa redação também pra ficar evitando de repetir palavras né que tem trechos você coloca morte 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 repete várias vezes palavras então você repetiu bastante talvez dá uma sintetizada e evitar ficar repetindo as palavras né é melhorar o português até né eu mandei pra revisão não ficou bom a influência pra quem tá lendo fica mais é a distribuição da incidência mostra que mais de 60% da incidência não se repete entendi às vezes precisa ficar repetindo mas eu acho que é na versão final né você não vai gastar com revisor de português nessa fase agora não eu já eu já gastei na verdade pra ele olhar mas não adiantou nada é isso que eu tô te falando vai ter que ir de novo tudo bem é o que eu senti falta muito na introdução ainda mais é que eu não sou da área da estomatologia daí dei uma lida de mucosite mais porque eu tava agora na banca então senti falta realmente de você falar mais do diagnóstico né pontuar mais os fatores de risco então pontuar das drogas tem drogas que são mais específicas que levam mais a mucosite que tem maior risco né que foi o que eu falei na apresentação né não tá no texto né eu acho que isso aí tem que tá no texto né verdade a via de administração tem a tolerância do paciente também muito importante né e o da higiene bucal que você fez eu acho que você podia também aprofundar mais nessa parte da higiene bucal em relação a até a a prevenção né que você fala muito rápido mas acho que interessante pra pro leitor pra quem pegar sua tese lembrar da importância da higiene oral né do tratamento odontológico prévio da cárie as doenças periodontais que impactam bastante na na mucosite tanto no desenvolvimento como no prognóstico também né e também das complicações infecciosas né pelo que eu vi 70% acaba podendo ter candidíase associada ou outra infecção ou até mesmo sexo né então eu acho que seria interessante você escrever mais mesmo né eu acho que isso pra 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 lendo acho que é interessante até como uma educação né pra sim pra gente lendo saber essa pra mim pra eu que não sou da área eu acho que seria bem interessante assim tá escrevendo só pra quem é sim acho que é pra um público maior e e também na parte de tratamento na hora da apresentação tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá então acho que você podia falar daquele crioterapia né que a terapia tem 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 revisão da cópia até mais com a prevenção né recente mostrando a vantagem da terapia por 5-4-6 né é outro tratamento que é o fator de crescimento de terapia de terapia de terapia de terapia palifermina que acho que é bem caro né é a falta de modulação o laser a glutamina então acho que vale a pena você passar nessas outras terapias que não são as só as tópicas né que você fala que não tem nenhuma terapia bem estabelecido, mas tem algumas que acho que você pode mostrar que já tem alguns efeitos inclusive a crioterapia para prevenção crioterapia e a fotobiomodulação que é a mais, eu até trouxe na ação, toda vez que eu falo do estudo o povo vem falar da fotobiomodulação aí eu quero que já saia do meu lado mas é bem utilizado só que é inagressível, é caro não é todo mundo, é muito difícil o que você está propondo que é tão interessante, que é uma coisa bem mais barata bem mais com custo se for boa a efetividade vai ser bem mais e de fácil aplicação, ele pode fazer em casa, então assim tem várias formas que amplia isso e a última revisão que eu achei parecida com a sua é aquela que você coloca nas suas referências que é a do Macri de 2013 então você tem uns sete anos você tem uma revisão e essa de 2013 ela não mostrou nenhum benefício não não conseguiu mostrar nenhum benefício e a partir dali apareceram outros estudos que você consegue incluir nas suas, você mostra o benefício é o seu estudo então eu acho que é acho que da introdução é basicamente isso que já foi bem falado e o resto já está publicado em relação aos objetivos o primeiro objetivo é a redução da gravidade é eficaz se for objetivo geral que é o manejo clínico da mucosite oral que você vai responder lá no seu objetivo em sua conclusão o primeiro se avalia a eficácia da intervenção estópica de redução da gravidade da mucosite oral relacionada ao grau intensidade da dor e esse segundo objetivo é de comparar a eficácia se eu tivesse para a gente estópica você acha que você conseguiu responder esse objetivo lá na conclusão? é então a gente teve dificuldade por causa da questão dos resultados como eu falei não dá para a gente a gente considerou de uma forma geral pelo o resultado que o estudo traz mas eu não consegui comparar um com o outro eles não trazem como diz aquilo que eu falei os resultados teve gente que trouxe em grau alguns eu conseguia comparar e outros não eles traziam em mediana e aí eu não consegui realmente um tratamento foi exatamente melhor que o outro a gente comparou foi aquilo que eu apresentei o resultado mostrando o tempo de cura quanto tempo o paciente teve a cura só isso ou você tira esse objetivo ou você discute lá na conclusão o porquê que você não conseguiu ele sugerir mas eu posso enfatizar isso mas você pode falar que sugere que esse seja esse termo de benefício bem mais demonstrado do que os outros acho que você tem que colocar na conclusão isso porque a sua conclusão ela não está respondendo tão bem esse seu segundo objetivo tá o objetivo tem que estar descrito só na sua conclusão tá né eu acho que seria isso nessa parte talvez eu colocaria o primeiro objetivo só a redução de gravidade que esse é o objetivo primário lá do seu estudo e colocaria a dor para o último objetivo lá junto né ele tem essa redução de ferido testada a dor que a pessoa que eu talvez colocaria junto com o outro que foi um objetivo que é juntar o dois com o três né não juntar eu colocaria o primeiro só a verificada das intervenções tópicas na redução do grau de severidade da mucosite oral em paciente com câncer também que vai ter rádio que você vai comparar e o terceiro eu colocaria avaliar a eficácia das intervenções pré-tema situação de ferida testada da dor e capacidade com meio bebê né depois eu te mando depois as as considerações né tá bom o outro dele tem um capítulo bom de 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 mucosite oral para câncer se você não tiver acesso eu posso te passar depois para você na hora de fazer sua introdução você já usar ele para uma referência quero sim claro que eu quero em relação ao trabalho é assim é muito difícil falar de trabalho para estar publicado na revista boa né uma busca lá no material e método de novo né no seu trabalho uma coisa que eu tenho receio quando a gente quando vocês colocam você geralmente o pessoal tende a tirar letters né as letters as cartas as cartas para ser revistas grandes elas têm publicado muitos estudos com letters tá às vezes como elas não têm espaço para a sua cara em muito centro às vezes você até manda um estudo para eles e eles falam que eu tenho interesse de você mandar ele resumido em letter então se pegar a letter de cara às vezes você pode estar perdendo um estudo importante talvez vale a pena ser uma letter às vezes a letter é um estudo às vezes é um estudo randomizado só que ele não é tão muito centro ah tá quando eu excluí né nos critérios de exclusão que você está falando você tem letters né os editores é não sabia às vezes não vale a pena você vale a pena tipo eu publico muito em terapia intensiva intensiva que é um dos maiores de terapia intensiva até o último que eu acabei publicando foi como letra eu quero ele mais resumir entendi né quando você está fazendo temática vale a pena você olhar as letras tá talvez uma delas pode ser estudo um estudo importante né estabelecer o critério de inclusão mas dentro da letter né entendi é se olhar se não é estudo mesmo ou não agora com a H1N1 então o New England mesmo tem várias letters lá uma a gente usou num estudo que a gente fez na revisão sistemática com profissional de saúde né que é o da China ele é um estudo pequeno mas é você fala restrição de linguagem também mas não fala qual foi a restrição de linguagem né talvez eles pudessem colocar isso aí para focar depois acho que é importante você colocar qual foi a restrição de linguagem até para quem for tentar replicar fazendo saber quais foram os artigos que você restringiu né você restringiu chinês japonês foi chinês foi foi chinês aqui ninguém merece colocar qual foi a restrição mesmo foi chinês eu ia tirar os transplantes de medula foi porque fugia muito aos poucos de vocês ou por causa do porque o uso dos agentes tópicos ele dá uma diferença né quando é células hematopoéticas aí a gente resolveu excluir o tratamento é diferente então não ia ia ser mais heterogêneo ainda né então aí foi foi de orientação de especialista e a última coisa aqui do seu estudo quando você colocou você usou o grau de severidade baseado na classificação da da Organização Mundial de Saúde né foi na hora que você foi olhar lá você tinha cada estudo usava um espaço diferente né eles usavam só da Organização Mundial de Saúde não eles nem traziam da Organização Mundial de Saúde eles só falavam que melhorou que estava moderada que não sei o que mas eles não traziam grau 1, grau 2, grau 3 e aí eu não consegui comparar talvez já está publicado mas talvez eu não colocaria que isso fosse só baseado na Organização Mundial de Saúde se acabar comparando depois se desse para juntar você tem até alguns outros que estão também bastante usados na Debraska na Universidade de Debraska alguns outros é mas o mais usado é o grau o MS eles nem traziam não traziam nada não traziam nem qual que foi o que usou eu acho que basicamente é isso na parte da conclusão eu já falei a 9 objetivos para você tentar responder esse segundo objetivo na conclusão para que estava faltando beleza e parabéns pelo trabalho pela apresentação foi bem bem clara e parabéns por estar terminando agradeço muito a Eliette a você pelo convite e agradeço a Eliette novamente pela dedicação que eles tiveram por acolher a gente com certeza no Dinter estamos concluindo mais um acho que vão ser poucas desistências um ou duas não sei desistiu também nunca desistiu eu sei que voltou já isso mesmo é a luta continua obrigado um prazer Fábio essa defesa você fala não é minha área mas essa defesa não aconteceria sem você sem você aqui então é o apoio aí então assim a Geisa está vendo que mais pessoas falando que ela precisa melhorar a parte escrita aí então é depois que eu li eu falei não faltou isso faltou aquilo meu Deus não tem as páginas não tem as páginas tão erradas é página errada tem nome errado não ixi você começou na página 39 porque eu já fiz a minha autocrítica começou na página 39 esquece de arrumar lá agora às vezes é norma que a introdução começa conta as palavras mas não enumera mas isso aí é isso mas e é importante corrigir porque a tese vai lá para o repositório e o repositório da UNB é muito muito acessado assim já tem um estudo que mostra que só perde para o da USP então porque a UNB é muito grande tem muito programa de pós-graduação então o nosso repositório é muito acessado então é importante é mesmo o trabalho está muito está bem escrito né com certeza e Fábio só falando aí das letters que que é interessante porque como eu faço muita revisão sistemática é interessante a gente estar de olho nisso então as questões da letter a gente não não é sempre que a gente exclui depende do tema por exemplo eu fiz agora uma revisão de covid e toda publicação era só em letter então você tem que considerar agora como o mucosite é um assunto muito batido muita publicação não é um tema novo então isso varia sim então a gente considera um pouco depende do tema quando o tema é novo quando tem pouca coisa ainda escrita aí você tem considerado não sei se você concorda é só o meu pensamento eu tenho medo assim de você olhar a letter já considerar da passada essa é uma boa discussão porque como a gente faz muita revisão sistemática é bom a gente assim né saber será quando eu acrescento quando não não mas foi bom você chamar atenção que até vou chamar mais atenção do meu grupo para isso a gente pode até excluir mas a gente tem que estar muito seguro né do que está fazendo uma coisa importante agora com covid mesmo está tudo em letter é tudo eu escrevi uma eu escrevi saiu agora uma publicação uma revisão nossa e a gente teve que usar porque é o que tinha né teve que usar as letters então por causa da rapidez para ser muito rápido era tudo tudo em letters e excelente artigos a gente vê size nature tem uma uma da jama fantástica lancet tudo em letter e excelente isso né que a gente tudo está aproveitando principalmente para covid né então acho que faltou aí a gente responder não é só excluir o chinês não a gente exclui o que não é alfabeto latino-romano então assim quando não usa o alfabeto latino-romano por exemplo russo grego coreano japonês chinês então não usa então assim viu Geisa só acrescentar é verdade te esqueci alfabeto latino-romano verdade e sobre o tratamento aí de porque a gente exclui os transplantados vou deixar para a professora Paula mas é a gravidade dos efeitos adversos do próprio tratamento tá mas vou deixar aí para a professora Paula que você patinou um pouquinho nisso aí né e as escalas também depende dos que os artigos usam tem várias boas mas depende do que porque é simplesmente provavelmente todos os artigos incluídos já tem tempo que a gente fez esse trabalho agora de cabeça mas porque provavelmente usaram da OMS mas tem outras outras que a gente também usa só porque depende do que os artigos usam e muitos artigos nem usam é isso que eu falei o meu a maioria ou não falaram nada não trouxeram na classificação OMS ou trouxeram na classificação OMS e não teve não foi homogêneo isso também já tem tempo até esqueci o que é que tinha aí mas é isso muito obrigada Fábio eu acho que assim foi essencial e assim olha Fábio durma tranquilo hoje na hora que você colocar a sua cabeça e fala olha eu estou prestando um bem enorme para o meu país ajudando a formar doutores viu então assim eu te parabenizo por isso eu te agradeço a oportunidade de ter trabalhado com você e eu sempre falo com o Francisco é o nosso papel social é formar pessoas porque toda pessoa que tem um mestrado doutorado ele sai melhor ele vai ajudar muito mais a humanidade então durma o sono hoje viu Fábio assim tranquilo pensando que eu acredito que a gente está fazendo um bem enorme para o nosso país a paz e paciência está bem difícil não mas a gente vai melhor no dia pior mas a gente vai e segue tá então muito obrigada viu Fábio um prazer trabalhar com você tá eu que agradeço então vou passar a palavra para a professora Paula que é uma grande companheira um prazer Paula assim sem você esse trabalho não teria saído vamos ver ela está entrando aí a gente já não teria conseguido sem seu apoio viu Paula então assim um prazer enorme uma parceria assim fantástica que cada dia eu quero mais trabalhar com você viu amiga então muito obrigada e aí está com a palavra muito obrigada Eliette pelas palavras e pelo carinho você é uma pessoa que é um exemplo para todos nós ali na UNB né então uma honra muito grande estar nessa banca e acho que principalmente por ser uma banca do Dinter né a Geisa sabe muito bem disso você e o doutor Fábio também então foram vocês que lutaram muito para ter esse esse Dinter aqui no PPGCS né a primeira vez que ele está acontecendo e com certeza ele está colaborando colaborando muito né para a gente melhorar o ensino no Distrito Federal como um todo então meus parabéns a vocês né você era a coordenadora do programa quando isso estava acontecendo e o doutor Fábio com toda essa essa paciência dele nessa tranquilidade e competência de ambos contribuíram muito com certeza acho que é um marco histórico né que nós temos no DF então parabéns para vocês dois e Geisa finalmente chegou o dia né finalmente bom acompanhei aí a Geisa né no período de doutorado dela eu tenho algumas considerações para fazer Geisa que vão ser poucas porque a banca já falou bastante né mas eu acho que todos eles falaram sobre essa questão de tentar trazer um incremento melhor para o texto até porque por conta dessa disponibilidade e eu também queria falar um pouquinho da sua apresentação né afinal de contas você enquanto doutora você vai ser uma docente né que vai ser responsável por formar muitas outras pessoas né então é muito muita atenção na questão da da redação tanto textual quanto também nos slides né de apresentação e ainda mais nesse mundo online que nós estamos agora acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande né porque tudo tudo está sendo gravado tudo está sendo muito compartilhado e a gente tem essa responsabilidade porque a formação acaba não sendo mais restrita à sala de aula né a formação ela está realmente sendo do Brasil todo porque muito material agora está sendo compartilhado né acho que a gente tem que enxergar isso até como um ganho dessa pandemia não é verdade então na apresentação vou chamar atenção para alguma tem em alguns momentos você fez tradução do inglês para o português a gente pode às vezes ter alguns alguns problemas nas traduções porque hoje a gente coloca no usa por exemplo uma ferramenta um Google Tradutor que seja e ele vai por exemplo o hobby o hobby que você fez o risco de viés da Cochrane você traduziu lá como cegueira né mas é cegamento então atenção a essas questões porque às vezes a gente põe ali e eu vi até mesmo numa figura que você trouxe que muito provavelmente você deve ter tirado lá do banco de imagens do Google e estava lá em relação a graduação da mucosite estava mucosite ligeira né quando na verdade provavelmente seria mucosite leve né mas para você ver que às vezes a gente tira e nem sempre está de excelente qualidade né então tanto na apresentação quanto no texto isso também eu vou passar algumas coisas aqui na na sua tese de forma rápida uma coisa que eu queria chamar a atenção o meu nome está errado no manuscrito você viu isso? ah ok fala da Elayne é isso pois eu ah que vergonha a hora de digitar eu devo ter trocado né Elita sim é muito comum isso acontecer é normal outra questão que eu ia te chamar a atenção é para os nos agradecimentos como a gente está falando tanto do Dinter e por eles é um marco histórico e você está fazendo parte dessa história né Geisa você está comprando a primeira turma que foi formada pelo Dinter então está faltando aqui esse agradecimento né eu vi que você fez o agradecimento a Eliette ao doutor Fábio mas é enalteça essa questão do Dinter né é muito importante na Capes a gente tem uma ação de solidariedade né então importantíssimo que você coloque e acrescente aqui nos seus agradecimentos é eu fiz algumas tem algumas coisas que eu vou depois tentar fotografar para você e te mandar porque eu acho que fica muito mais fácil para você ver eu fui anotando as as linhas mas uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para você também quando você faz a tradução do inglês para o português cuidado com as siglas né por exemplo quimioradioterapia você colocou TRC no resumo a gente não tem essa essa sigla né então muitas vezes a gente em inglês quando escreve a gente usa muita sigla né porque é muito é muito da escrita mesmo em inglês ela ser objetiva então as siglas ajudam muito né e além disso também reduz o número de palavras né porque a gente trabalha muito com publicação com o número de palavras sendo um limitante então a gente usa muita sigla mas quando você está escrevendo na sua tese só até se você tem espaço acho que não tem necessidade de colocar tanta sigla assim eu tiraria a sigla só deixaria mucosite oral que é M.O. porque você repete bastante no texto né porque é o tema da sua tese mas as outras siglas eu tiraria né eu acho que vai ficar mais limpo o texto tá é outra coisa que eu vou chamar a sua atenção é que eu chamo a atenção das minhas alunas também toda vez que a gente fala quimioterapia quimioterapia já é uma terapia e às vezes vocês falam tratamento com quimioterapia tratamento com radioterapia então reveja isso eu anotei toda vez que aparece mas dá uma olhada no texto direito tá outra coisa que é a gente quando está aqui no PPGCS tem um artigo em inglês a gente tem que tomar muito cuidado né é de trazer muitos termos em português e às vezes trazer ele no inglês então figura se você está trazendo a figura como parte da tese figura 1 e às vezes você coloca ela com em inglês certo tem umas coisas aqui que eu nem nem vou abordar eu vou direto ao ponto de alguns comentários que que eu vou fazer com relação a escala por exemplo da mucosite aqui no texto você ora você escreve no texto sobre a graduação e aí apresenta a tabela uma coisa importante que quando a gente apresenta uma tabela ela já está dizendo por si né um gráfico uma tabela ela já está dizendo todos os dados ali então acho que não tem necessidade de voltar no texto e algo que a professora Jamila já chamou atenção e eu acho que isso é uma alteração que você precisa fazer na sua tese quando você fala ah não tem um protocolo aprovado na verdade a gente não se restringe muito na nossa prática clínica protocolo um protocolo aprovado né na verdade a gente quer muito que tenha consenso né e quando tem um protocolo a gente vai adaptando nossa prática clínica então cuidado com essas palavras eu acho que isso vale a pena ter um olhar assim bem específico para esses termos porque como a professora Eliette falou né vai ficar disponível vai ser um material de consulta né o doutor Fábio falou também olha já é uma revisão que foi publicada agora né a anterior tinha sido publicada há alguns anos atrás então ela vai né nesse momento ser uma referência para a busca né para quem for consultar o banco então eu acho que vale a pena realmente trabalhar nessas questões desses dessas questões assim né realmente de afirmações né acho que a gente tem que na ciência a gente tem que ter cuidado Paulo a gente faria protocolo de consenso ou não eu acho que é só você não falar mesmo não afirmar sabe e realmente deixar essas coisas mais abertas né porque as coisas vão se modificando muito e a gente vê agora acho que a gente está aprendendo muito com Covid em um mês a gente pensa que é para fazer uma coisa no outro já sai outra e vai tudo se transformando então a ciência é assim né ela se transforma o tempo todo então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com afirmações assim é isso ou não é né porque na verdade existe uma transformação do conhecimento acontecendo o tempo todo aí tem idade aham tá bom isso e bom é foi um processo árduo esse artigo né Geisa então foi um alívio muito grande é obter a publicação dele porque foi uma construção né atualizando o banco de referências novamente é bem desgastante né porque a gente tenta com uma revista demora para responder quando responde aí vem negativo aí a gente tem que atualizar trabalhar com revisão sistemática é isso né você precisa em todos a gente tem que fazer uma atualização de referências e tudo mas a revisão sistemática em si você precisa rodar uma busca toda de novo e às vezes essa busca ela vai mudar completamente o resultado né porque ela ela pode alterar o resultado da meta-análise ou ela vai alterar a discussão ela vai alterar tudo que a gente vai trazer né é quase zerar exatamente e uma outra questão que eu queria reforçar com você como sugestão de inclusão é quando a gente trabalha muito com o SUS né nós que somos aí da da rede pública a gente está sempre trabalhando com o SUS e e o que que você poderia fazer falar sobre a incorporação desses resultados da sua tese no SUS é tem tudo a ver né foi exatamente que eu coloquei a questão do acesso né a acessibilidade aos tratamentos né tem tudo a ver e a proposta da revisão era exatamente essa né é o que a gente vê né hoje o SUS ele tem várias restrições né esses tratamentos mais caros que é o que as pessoas está na boca das pessoas auto-biomodelação são acessos quer dizer super restritos né então o trabalho a revisão sistemática ela amplia isso né ela traz um up né na questão do tratamento da mucosite não só como prevenção né que as pessoas tem a ideia do enxaguatório bucal né principalmente o enxaguatório como preventivo e o trabalho traz essa diferenciação né no uso desses agentes tópicos que eu principalmente os naturais que a gente deu destaque que eles conseguem melhorar né tanto o grau da mucosite grau 3 da mucosite assim como a questão da alimentação né do bem-estar do paciente que é essencial na oncologia né então no SUS tem tudo a ver realmente pode né eu posso dar esse destaque né dar esse ampliar você chegou a trazer realmente essa discussão na sua apresentação né e aí eu acho que é importantíssimo você trazer essa conclusão né falar sobre essa sobre a necessidade que a gente tem hoje no Brasil de ter um né de baixo custo você tinha falado sobre custo-benefício até na sua apresentação né mas reforçar isso aqui no texto escrito nós temos essa necessidade muito grande né o Brasil é esse país continental que é uma diferença enorme né de acesso à saúde de recursos da população agora a quimioterapia a radioterapia ela tem sido feita no Brasil todo né então essas toxicidades elas realmente estão presentes na população de modo geral então uma intervenção de baixo custo né que tem realmente já pressupõe que seja até um foco do seu trabalho né porque eu não sou nessa questão dos agentes naturais mas também acessível à população brasileira né eu acho que essa questão da acessibilidade é também muito importante que a gente a gente discuta porque hoje a gente vê muitos outros produtos né sendo indicados para mucosite não é verdade mas a gente tem que ver o seguinte no hábito privado a gente tem essas essas opções né às vezes de um modo fácil né às vezes existe um protocolo até definido pela instituição é fácil de adquirir né os pacientes têm recursos para isso mas ter um consenso para o SUS é muito importante né um consenso que que mescle a questão do baixo custo e da acessibilidade para a população como um todo então acho que você precisa trazer isso né porque quando a gente faz uma pesquisa a gente ainda mais a gente está aqui na universidade né a gente quer trazer inovação a gente quer trazer também um acesso né a tecnologia e a gente quer realmente buscar essa igualdade né que o SUS tanto preconiza então acho importantíssimo você colocar e em relação a questão da do transplante são populações muito diferentes né pensar no paciente que faz o transplante ele recebe altas doses de quimioterapia e ele irradia às vezes tem pacientes que no protocolo dele tem a radioterapia corporal total né diferente do foco que você deu no trabalho que foi para tratamentos ambulatoriais né nós temos protocolos com baixas assim não baixas doses de quimio mas em relação ao transplante sim né e acaba que até a própria graduação da mucosite e o comportamento dela vai ser completamente diferente né com dependendo do agente citotóxico utilizado então a ideia de excluir os transplantados é exatamente para você tentar ter uma população um pouco mais homogênea no sentido olha uma população que está tratando o câncer né mas de uma forma clínica assim ambulatorial né e não em regime de transplante porque aí o paciente realmente ele quase tem aplasia medular né quase não muitas vezes transplante então é isso acaba sendo populações bem diferentes tá certo então Geisa sucesso para você aí na na sua carreira né quero que você realmente seja responsável pela formação de muitos outros recursos humanos né é é um processo árduo esse que a gente tem né mas eu acho que a a docência é muito gratificante né a gente realmente sabe que a gente está fazendo a diferença embora no Brasil que ultimamente tem sido cada vez mais difícil né a gente ter acesso a muita coisa a questão de pesquisa recurso e a gente vê nossa população aí sofrendo também né nesse acesso à saúde então acho que a gente faz uma diferença enorme né com os trabalhos assim e também replicando e e podendo formar outras pessoas né o Brasil precisa de profissionais qualificados parabéns por essa etapa concluída obrigada obrigada Paula obrigada mesmo obrigada pelo apoio sempre então Eliette eu acho que é isso viu muito obrigada gostei muito das suas considerações aí em especial a gente chamar atenção para o uso para o uso desses agentes tópicos no SUS né no sistema público de saúde acho que isso mesmo que no artigo a gente não tinha não tenha colocado porque como é uma coisa mais o artigo é mais universal a gente não chamou atenção mas aqui você tem essa parte que você vai escrever Geisa chamar atenção aí para o uso no SUS nós somos frutos do SUS trabalhamos com o SUS então acho que é muito muito importante a gente colocar a importância desse trabalho para o serviço público né para o CEL a gente tem o CEL que é da odontologia e que a gente atende esses pacientes isso aí é lógico que somos bancados pelo SUS que é extremamente importante tá Geisa então assim isso de ter lembrado é bastante isso viu Geisa e não esquece assim as correções e as correções dos slides assim slides sem acento erro de digitação e sabe o que que eu assim demorei muito a apanhar para isso mas hoje eu termino uma aula eu envio para uma aluna minha você pega um aluno uma pessoa que você confia que é bom ali você pede olha lê para mim aí eu peço para o meu marido lê aqui minha aula aí você pede para o melhor amigo então a gente quanto mais pessoas leem um trabalho por isso que as nossas revisões tem ficado boas não é Paula porque tanta gente lendo então assim quanto mais pessoas as pessoas vão lendo vão corrigindo e às vezes você escreve uma tese lê o orientador lê rapidamente porque tem mil coisas né tem dez orientados lê rápido e aí vão passando né mas a responsabilidade é do candidato e aí ele acaba então né quanto mais pessoas lerem o trabalho melhor vai ficar então é um aprendizado que fica aí para a vida toda né ler os slides ler outras pessoas lerem é engraçado você falou que pagou para corrigir o português no meu titular eu paguei para corrigir o português depois eu mesma encontrei erros eu de digitação então se a gente não confiar nisso porque às vezes você confia numa pessoa que é da área numa pessoa que às vezes a pessoa que te ama vai ler mais do que alguém que você pagou para ler né confiar no amor vai ser melhor ali para para sair um trabalho melhor então esse refinamento a gente tem tempo aí eu acho que vale a pena e uma coisa Paula tem uma coisa aqui para a gente é atentar sobre atentar sobre isso eu não gosto de ler os agradecimentos e interferir nos agradecimentos dos meus orientados eu nem leio porque eu falo ai que se eu vou querer ficar colocando defeito é muito pessoal mas eu vou fazer uma lista que vai ser assim agradecimentos igual eu fiz no meu titular agradecimentos institucionais e falar por eles esse é obrigatório obrigatório porque se faltou agradecer ao NB agora eu fui dar uma olhada foi o NB gente é o NB que está financiando né o programa de pós-graduação em ciências da saúde não precisa citar os coordenadores mas o programa você vai estar agradecendo o professor Francisco o professor Luiz Simeone foram pessoas que lutaram pelo Dinter agradecer a Capes porque a Capes é que nos financia a Capes a gente tinha um apoio de 150 mil todo ano esse ano foi para 80 mil então assim é um dinheiro que mantém né o programa que ajuda as pessoas então é é importante né os seus servidores que a gente não estaria aqui sem os servidores então assim agradecendo o programa e agradecer agradecer a Capes porque a Capes é que é realmente a essência aí do nosso programa né então vou fazer vou passar aquela listinha sim agradecer lógico você até pagou para fazer os cursos de revisão mas as pessoas os cursos que foram importantes então a gente fazer uma listinha de agradecimento institucional não precisa misturar com as pessoas né Paula eu acho que assim o aluno vai defender você entrega a listinha agradecimentos institucionais que nem a gente pode interferir né agora os agradecimentos pessoais é não tá sempre né é verdade inclusive os cursos é bem lembrado Eliette até marquei aqui também eu tô com a listinha disso que eu fiz no meu titular e vou vou compartilhar com todo mundo olha gente fala para os seus alunos agradecerem esses são obrigatórios tá joia né mas muito obrigada Paula acho que assim você fechou aí as considerações que né acho que cada um fez uma foi assim é e fez uma contribuição né então eu como como orientadora eu não sou avaliadora mas queria falar umas palavras aqui para para a Geisa né assim Geisa que é a primeira defesa de doutorado remoto eu já eu tenho uma das coisas que eu me orgulho muito na minha formação como professora e que no meu titular assim me chamou muita atenção quando eu coloquei no papel que eu tinha mais de 60 orientados formados então isso para mim né tinha porque eu tinha 12, 13 assim a Capes falar é 8 mas como coordenadora tinha porque eu tinha vários e é uma das coisas que eu mais me orgulho né e eu queria ler aqui uma coisa que eu peguei na internet ontem que é o seguinte Geisa segundo dados da OCDE que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico entre os 35 países né formadores da OCDE o Brasil tem a quarta menor taxa considerando entre 25 e 64 anos de doutores olha aqui enquanto no Brasil o índice é de 0,2% da população então no Brasil 0,2% dessa população são doutores e a média das outras nações é de 1,1% no Brasil são apenas 7,6 doutores para cada 100 mil habitantes e segundo a SBPC que é a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência o Brasil deveria 30, 40 doutores por 100 mil habitantes então isso aí Geisa é para você ter uma noção da importância desse momento hoje e de todos que estão nos assistindo e isso para o Fábio ver o que nós estamos fazendo para tentar aumentar essa taxa aí e que com o Dinter acho que a gente conseguiu dar acesso para as pessoas que às vezes tinham essa dificuldade e que puderam ter acesso a um doutorado aí então é o nosso papel social e eu carrego como formar pessoas formar mestres doutores e isso o 60 inclui também Iniciação Científica TCC isso é uma das coisas que mais me orgulha na minha vida né e a Geisa passou aí por uns apuros mas Geisa assim vamos agradecer muito a Ana Gabriela que foi sua irmã aí de paper né o segundo autor numa revisão sistemática ele faz ele leva o segundo nome mas ele faz tudo como o primeiro e a Ana Gabriela ali sempre te apoiando ela né nossa foi ajudou muito a gente nas buscas ao uso dessas ferramentas que é complicado né mas os jovens eles têm um acesso assim super fácil nisso tudo aí e eu parabenizo a Geisa por não ter desistido tinha momentos que até eu pensei né eu sou a pessoa mais otimista do mundo né eu sou a pessoa que eu sempre acredito ali até o último momento em alguns momentos eu falei será que a Geisa vai conseguir não mas você não desanimou você lutou por isso aprender uma nova metodologia então eu acho que a revisão sistemática ela é uma metodologia eu falo eu uso a revisão sistemática como uma parte do projeto eu tenho um projeto grande pesquisa a gente usa mas assim o seu foi o único ponto foi a revisão sistemática mas só que é uma linha de pesquisa e você colaborou com um ponto aí tá mas isso é uma grande linha de pesquisa e a revisão foi um ponto ali que vai ser útil pra toda a equipe pra todo o grupo trabalho a relevância social que eu acho que foi grande né então eu termino aí pra você falar um pouco disso da relevância social né de ser mais uma doutora num país tão carente num momento tão difícil social que nós estamos vivendo então é o momento que formar um doutor a gente tá contra tudo o Fábio aí tá se diz é desanimado é porque o momento a gente tá lutando contra tudo contra todos mas nós somos muito melhores e muito mais fortes do que o governo que está aí aí nós vamos sair assim lesadas mas nós vamos sair fortes e unidos aqui né com a nossa união vai nos dar força pra gente ter mais mestres mais doutores e mais pessoas com qualidade então eu vou te deixar a palavra assim rapidamente só pra você falar sobre isso que aí eu vou chamar a banca pra gente fazer a sua avaliação e vou deixar seus agradecimentos por final tá só você falar aí da importância social desse momento é realmente Eliette o que você trouxe eu refleti muito sobre isso né como você disse eu quase que desisti né é uma luta constante é um momento da questão social que você tá falando realmente pra mim em especial que sou mãe sou vó já né então eu tenho todo um aparato familiar que eu tenho que seguir cuidar sozinha e a minha realidade é uma realidade social semelhante a muitas mulheres que não tem o contexto econômico que eu tenho vamos dizer assim e eu senti muitas dificuldades pra chegar até aqui onde eu tô né mas é como você falou eu não desisti eu como sempre na vida eu lutei muito por isso e hoje infelizmente a ciência não é valorizada então a gente só é um meio só é visto como um trabalho né ainda mais né corriqueiro né então foi uma luta e eu eu consigo entender exatamente isso que você tá falando né do contexto do quão eu sou privilegiada tá entre essa porcentagem que você colocou eu concordo eu também acredito que nesse Brasil e que a gente vai mudar e eu espero né e com certeza eu quero fazer parte dessa mudança né enquanto professor enquanto docente enquanto educadora lutar pela melhoria da educação no Brasil né então é isso eu acho que é essa essa oportunidade até e mais uma vez né uma oportunidade que é gratuita no Brasil né porque eu tô tendo acesso a um doutorado no qual eu não desembolsei né o quanto é caro isso né e eu nesse sentido eu fui então patrocinada né então o quanto é importante a universidade federal eu me formei dentro da universidade eu fiz o meu mestrado e tô finalizando meu doutorado então eu sou privilegiada três vezes né então assim muito feliz com isso realmente entendo o papel social né da universidade na minha vida ótimo aí a lembrança da universidade pública né universidade pública gratuita porque nos Estados Unidos a universidade é pública mas não é gratuita então muitas universidades públicas não são gratuitas então universidade pública gratuita de qualidade e de acesso único hoje com as cotas né e eu queria rapidamente se o professor Levi quiser fazer alguma alguma consideração aí se ele fique à vontade que como ele é suplente quiser fazer alguma palavra eu sempre gosto de abrir eu sempre gosto de abrir por suplentes então com a palavra fique à vontade que aí nós nós encerramos nós vamos para a sala o microfone o microfone ele aí não está ouvindo para que ele está sem o microfone ainda ver se ele vai conseguir fechou agora ele não vai conseguir o microfone está saindo o som? está feito obrigada bom em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite né pela Geisa pela doutora Eliette para participar com o suplente dessa banca parabenizar todos também doutor Fábio e o seu empenho também doutora Eliette pelo Dinter realmente faz muita diferença para nós da ESCS esse Dinter fez muita diferença está fazendo nós teremos aí pelo menos quase 25 doutores formados por esse Dinter e que se não fosse o Dinter eles teriam muita maior dificuldade para conseguir terminar um doutorado e finalmente parabenizar a Geisa também pelo eu acompanhei um pouco esse momento foi um momento com várias altas e baixas várias dificuldades como a gente tem no nosso dia a dia no nosso trabalho na família em todas as situações e você conseguiu superar tudo isso e concluir eu li o seu trabalho tenho algumas observações também eu vou te passar depois o texto escrito eu imprimi e fiz as observações no texto escrito e eu te passo depois as minhas observações finalizando então é só isso mesmo obrigado a todos parabéns obrigada muito obrigada professor Levi um prazer tê-lo aqui e estou com problema aqui abri minha minha câmera está meio lento mas muito obrigada e bem lembrado aí que todo doutorado ele é meio de altos e baixos porque são tantos anos acho que quatro anos quase cinco o da Geisa ela até poderia ter defendido pouco antes mas com a pandemia acabou atrasando um pouquinho mas é muito longo o tempo então eu acho que é normal e um doutorado é um parto é um parto para o candidato e para o orientador porque ficar ali quatro anos tentando levantar então eu falo mestrado eu acho bem fácil orientar agora o doutorado é sempre muito difícil então por isso que a gente com a luta aí nós conseguimos muito obrigada obrigada pelo apoio o apoio aí com a Geisa que você deu obrigada mesmo tá então agora nós vamos encerrar aqui e o o nosso companheiro aí o Abrantes que eu agradeço demais vai nos levar como é o como é o segredo nós vamos migrar aí teletransportar para uma sala para a gente avaliar aí a a Geisa né e eu fico aqui quietinha isso tá Geisa parabéns gata ai ainda falta final minha filha ainda não terminou tá eu entrei no final eu não vi sua apresentação mas parabéns doutora que luta amiga depois te dou as dicas você estava até dançando aí de tão feliz que você estava ai meu Deus não é nervoso isso sim não acaba nunca amiga o povo fica mandando zap aqui para mim eu tenho que concentrar aqui o povo é doido ai eu mas para falar com você que estava concentrada aí no celular ele ensinou aqui do lado aí por isso que eu consegui falar é porque agora elas foram para uma outra sala né que aí daqui a pouco elas voltam eu peguei a coleção da paulo finalzinho do doutor fábio e do levy o povo está falando você está falando com uma tal de carine sim eu estou sou eu oi clica fala duas vezes segue a instrução aqui do rapaz que você vai conseguir falar também ai Deus ai Deus tudo de melhor que dia que a gente vai sair para comemorar pois é hoje eu falei para o Bruno que é pelo meu filho eu falei vem aqui que eu vou tomar uma garrafa de vinho contigo pelo menos fazer alguma coisa mas tem as correções ainda eu concordo com tudo que eles falaram mesmo e acho que é isso mesmo a gente tem que fazer essas mas é assim mesmo a gente lê e depois a gente mesmo critica como eu te falei eu já tinha me criticado já então está ótimo Oi eu já sei que no meu dia quem vai ler a minha apresentação vai ser você é melhor eu não dei para não mas foi maravilha isso acontece é nossa eu entendi perfeitamente exatamente o povo está mandando foto aqui meu Deus um beijo viu fica com você querida obrigada obrigada pelo apoio tá bom muito obrigada tchau tchau Geisa Oi te tirar do seu silêncio nossa essa demora Jesus amado né é mas calma Oi onde é que você vai comemorar em casa né em casa né amiga eu já tive covid eu já tive covid eu posso ir pode vir pode vir eu chamei meu filho eu falei vem aqui ficar comigo hoje pelo menos né deixa eu ver aqui se dona Nádia pode a gente vai para aí pode? Pois é pode pode sim claro lógico Manu cadê Fabiana estão aqui ó no chat mas a Manu também pode vir a Manu também já teve covid eu vou falar para elas aqui peraí aí a gente leva um negócio ó tem alguém digitando eu? não aqui no chat ah tá tanta expectativa mas foi apresentada ai meu Deus o que foi que eu falei CA de UNB é o rapaz que tá que é ele que arruma que é ele ele tá dizendo ó depois vou cortar essa parte tem gente ah desculpa CA de UNB a Fabiana tá falando obrigado Fabiana a Fabiana voltamos Geisa ah que bom gente o negócio eu tô tonta achei que foi teletransportada tô até tonta aí a tecnologia faz milagres é isto mesmo a gente tava no meio de uma conversa de repente no meio no meio e aí o gente adorei eu quero contar a tal Abrantes pra trabalhar aqui em casa fica aqui tem reunião aqui ali você me leva pra cá me leva pra lá põe aula tira aula põe o Abrantes quanto custa ficar por minha conta trabalhar aqui em casa mas pode ficar por minha conta agora eu não entendi Abrantes porque que eu tenho duas entradas aí tá vendo que tem outra Jamila escuro não sei o que que é que sombra é essa aparecendo junto aí é agora deixa né Abrantes tá deixando é mas então Geisa foi de comum consenso que você está aprovada tá então parabéns pela aprovação com aprovação direta porém você tem 12 dias na verdade são 15 dias que o programa dá mas foi de consenso que você vai ter 12 dias pra você enviar a cópia corrigida com essas correções sugeridas pra banca a banca vai dar uma última olhadinha pra 15 dias em ponto você entregar no programa de pós-graduação tá Geisa então parabéns a você a sua família viu que assim pelo apoio aos seus amigos a todos lá da ESC que te ajudaram esse sonho se tornasse realidade tá então em nome da Universidade de Brasília né você eu falando em nome da Universidade de Brasília mais uma doutora mais uma colega e que fica aí uma responsabilidade social tá que todos nós aqui tivemos com você agora tá entregue em suas mãos formar pessoas tá parabéns muito obrigada muito obrigada muito obrigada Jamila muito obrigada Paula né doutor Levi muito obrigada a todos a todos que nos assistiram parabéns a todos os amigos e agora a palavra da Geisa pra ela fazer os agradecimentos e encerrar a sessão tá obrigada tô extremamente emocionada porque o povo tá que manda aqui parabéns 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 né mas agradecer mesmo profundamente agradecer a todos né agradecer ao Fábio que se não fosse o Fábio dizer vai lá faz sua inscrição eu não queria fazer e o Fábio como sempre um cara muito presente nas nossas vidas muito carinhoso com a gente e paciente né também né sempre mas muito 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 obrigado ao Fábio é tô emocionada obrigada a Paula que foi nossa enfermeira colega mas foi essencial nesse processo né e ela foi muito muito legal comigo a professora Eliette que teve uma paciência comigo também né e trabalhou na medida que foi possível porque eu sei quanto que a vida dela é agitada e pós-doc e viaja e volta e tô aqui e tô lá mas assim ela fez aquilo que é previsto pra uma orientadora eu entendo tudo que como as coisas se conduziram e a gente sabe que tudo tem um propósito né e o propósito foi alcançado né que era a maturidade a maturidade não só como pessoa mas também como profissional e eu acho que eu me vejo né e um dia você falou isso Eliette eu concordo com você obrigada Jamila que saudade né a gente não conseguiu se ver mas eu saí procurando e por acaso descobri Jamila né na mesma área eu falei nossa Jamila tal e que alegria poder ter você aqui comigo né e quando a gente puder eu quero te abraçar assim a gente tomar um vinho junto então agradecer ao Levi a Esques a todo mundo que teve aos meus colegas de trabalho que essa semana me deram um tempo assim não muito mas me deram um sossegozinho né porque eles sabiam da importância do dia de hoje então é agradecer mesmo é gratidão e entender o meu papel social agora como doutora agradecer mesmo muita gratidão muito obrigada gente obrigada mesmo parabéns obrigada muito obrigada eu encerro essa sessão mas eu queria solicitar apoio de todos os presentes apoio à universidade pública gratuita e de qualidade assim como a UNB tá muito obrigada pela parceria com a Esques um prazer obrigada uma honra obrigada obrigada a todos parabéns e agradecer a presença das minhas amigas que estão todas aqui né me abrindo meus parentes meus filhos né a sala tá cheia tá bom a sala tá cheia tem gente de São Paulo tem gente de vários lugares aqui o Abrião antes falou que quem quiser falar pode ligar o áudio ótimo fiquem à vontade a festa da Geisa muito feliz muito feliz logo logo é tu Karine é alguém quer falar gente pode entrar aí na sala se souberem ligar o microfone Geisa só eu que tô entrando amigas abraçada beijada chorei aqui de emoção viu coração assim transbordando de alegria porque eu sei o quanto foi isso foi difícil pra você você merece você é a lutadora você é a vencedora você é uma pessoa que dá exemplo muito obrigada por você estar nas nossas vidas por você nos ensinar e eu sei que foi muito foi muito esforço tô com você compreendo você sabe que foi e assim muito emocionada não peguei covid né eu não posso sair e te abraçar mas eu quero que a gente organize uma comemoração pra gente se abraçar e se sinta assim amada acolhida obrigado muito amor porque eu sei o quanto que o estudo é gratificante mas também exige muita energia da gente e você é a pessoa vencedora amiga parabéns parabéns muito amor obrigada obrigada mesmo gente foi luta mas Deus é mais Deus é mais obrigado eu tô te vendo aqui minha querida não tô conseguindo não tem problema a gente se fala depois por telefone Manu também muito obrigado Manu pela tua presença Paola quem mais que eu vi aqui Fabiana Karine Paola Thelma muito obrigada gente muito obrigada Levi pelo apoio sempre Levi obrigado também viu querido muito obrigada obrigado pelo teu apoio agora você pode me chamar de doutora agora tá certo ele me chamava de doutora antes agora que pode tá bom vai descansar amiga agora sem fazer nada obrigado eu tenho que corrigir eu tenho 12 dias ainda que eu tenho que botar leitura e organizar e eu já tinha feito as minhas próprias críticas junto com o Levi né Levi eu falei Levi tá ruim eu quero mudar não vou mandar de novo não ele não agora deixa agora depois a gente corrige mas é isso vamos organizar uma comemoração com o Gepema se Deus quiser se Deus quiser temos muita coisa pra comemorar obrigada beijo viu a todos tá Bárbara de Caldas Melo obrigada amiga obrigada agora pode chorar eu tô aqui segurando a onda né Bárbara mas Deus é mais obrigada obrigada Bárbara sabia que você tava aí também é tanta gente obrigada viu amor obrigada a todos gente muito obrigada um beijo grande nós vamos sair também que o rapaz tem que fechar a sala obrigada pessoal